Campeonato aí galera, tem delay Como eu falei pra vocês, deixa o like aí Vambora, velho Ai, velho, que coisa boa Olha só a internet, eu vou cair Ué, e esse time nova aí? Que que é o nome que eles estão usando? Guriz É não, EAD New Guriz EAD Let's go É a start, tá, né? 9.5 A foto pra vocês do que eu comprei aqui, galera Eu acho que eu não vou comer tudo hoje, né? Meu Deus Vou mandar pra vocês lá no grupo, né? Comeria Manda aí, manda aí Não, eu vou comer aí durante o final de semana, hein? Eu cortei um carbo ali, vou comer isso aqui, ó Ó lá Ó o grupo lá Manda aí, manda aí Caralho 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 Na lojinha aí embaixo? Tem isso E aí, potrinhas, caralho Assaltou a lojinha aí de baixo, cara Bota só o cigarro ali Não, cigarro não Cigarro é muito ruim Aí não dá Experimentar o cigarro já era, né? Mas deveria ter o UBA Trice de, ó Tricezinho de Melancia Vai de Trilet, vai de Trilet, Neto, confia É de Trilet Pera, eu até agora fiquei querendo um chiclete, né? Fazer foda Já tô, já tô aqui no Trilet Pode até ver se eu acho um bagulho aqui, peraí Mano, tinha um chiclete da Barbie ali, peraí Ué, coi Ué? Tô do Endgame, vai começar uma treta de ciclete na boca O pior que o chicletinha é bom mesmo Chegou no Endgame ali Tá crachando em mim Calma aí, deixa eu pegar um chicletinho aqui Botar um chicletinho não Não vem ainda não, não tem ainda não Não vem ainda não Não vem não, não vem não Foda a parede, tem que tirar a parede, velho Muito ruim, mais gasto que pede com a parede, tá ligado? Fica grudando no plástico Vem a Amanda, que esse chefe é que acabou? O outro lá é a busca de ti, o outro lá é a busca de ti O outro foi a busca de ti Ela comeu, mano Ela comeu, velho Comeu tudo essa borneinha Começou aí, ó Ó, time, alguém sem menos um ali, ó Charamba, Rush, Dalmo Bot, Bruno E o outro aí Voltei Vamos lá A gordinha comeu o chiclete inteiro É, a gente pediu uma pizza no final do semana passado, mano Aí Vem chiclete da Barbie Vem chiclete da Barbie Que é uma porra, vem uns 20 Aí daí acabou Isso é caro o chiclete Eu vou mandar ali uma Vem chiclete da Barbie Tirar o aparelho Agora vai, tratezinho Ai Botar o trate só depois Só depois que eu não tinha É, depois da tratezinho Eu começo o tratezinho Cara, melhor você botar antes Porque a gente não tava passando a tratezinho Como é que é? O Neto vai pegar o chicletinho Só depois da tratezinho Mano, eu dei um ver o clock ali, velho Toma o olho, vai o clock? Desgraçado, velho Não tinha nada ali Não tinha uma bala Ai, cara Ô, mas pior que é bom, mano Os caras do César tudo faz isso, né, mano? Paracetamol Os caras do César tudo faz isso, mano Eles sempre tem algum negócio que Porque, mano, sabe o que que é? Você faz uma parada assim Você bota na sua cabeça que é real E, mano, a parada acontece, tá ligado? Sabe o que os caras estavam usando hoje, Neto? Mano, o chelo O bagulho chinês lá Eu falei Você lembra que eu te mostrei que eu vi os caras da nave usando? Que eu te mostrei lá o Orme e Rente lá, sei lá O Art estava usando hoje É bom, mano Falei que tem que achar, pô Achar pra gente comprar, velho É bom, ainda mais essa época que tá frio pra caralho É ruim de jogar, velho Falei pra vocês lá que iam comprar pra nós lá, mano Vocês não acharam, pô? Botaram fé no bagulho? O cara estava usando hoje lá Eu falei Caralho, ó Mano, a mão muito gelada Não é a mesma coisa do click Porque aquilo te incomoda, tá ligado? Isso aí fica duro, velho, tá ligado? Na tua mão não tem gordura na tua mão É, então, exatamente, velho Não dá pra jogar de luva, tá ligado? Não tem como Aqui não é de como Mas fica imaginando, tipo, biciclo lá Na época de frio lá do Rio Grande do Sul, velho Tá ligado? Porra É Por isso que o bicho tá dormindo aqui Tá muito frio Não tô nem doendo Não tô nem doendo Tô fazendo um negocinho pra me esquentar, tá ligado? Não comprou um saquinho chinês? Mano, ó Cinco times Cinco times certinho Do amarelo pra cima Norte esquerda e estacado Vambora, pra o que já aconteceu Pra ficar nessa flor Que cara com eles? Tem? Parece Três caras É, sim Tem, tem, tem 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 Tô indo pro pôsselho Tão tudo na região Tão tudo na região Eu vou ganhar lá na mansão Eles tão vindo brigar o carro com a gente Três Eles Tem um quarto mais atrasado Olha que eu já botei o chicletinho Quatro, tá tudo torto aqui, velho Aí que você tá Ganhou? Ganhou Ganhou? Tá Uhum Depois vai cair em casa Não, não Ele tá contestando, hein? Tá descendo, hein? Tem um bicão É o melhor aqui Eu vou ficar c... Outro, ó Um, os três tá vindo aqui pra cidade Quatro, os quatro tá vindo pra cidade Tá Tem alguém pro teu lado? Não, né? Deixa eu cair na pegada Aqui, rapidão Tem, tem um cair na, 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 aqui, ó No meu pinga pra cê, ó Não tá Meio do nada Dois caras Tô cair na arma aqui Aqui, ó Do lado, aqui, ó Casinha do pinga Mano, eu ia matar os caras Se eu tivesse arma aí No primeiro comando, velho Vou lutear essas casinhas aqui Tô indo Na casinha do meu pinga tem dois Tô indo reto Pegou a arma aí, D? Você luteou esse aqui, né, Caz? Isso São dois aqui Vamos voltar pra dentro Não, não lutei Tá Se eu preparo a direita Vou mirar ele, pera Não, relaxa São dois, são dois aqui E aí, vai brigar ou vai... Tem que brigar, tem que brigar Pegando aí Gripou que eu tô chegando Tico tá morto, tá? Tá Eu tenho que passar no campo Direita em cima Tá, eu tenho que passar no campo onde? Tá, pode passar Vou pegar alguma coisa Um correndo direito Vou ficar na tela da morte aqui Eu vou fazer isso aqui, tá? Que coisa, ó Pode, pode fazer Ô, RDC, conseguir ganhar direito aqui, ajuda, tá? Vou pegar agora Peguei polete Peguei kit Tô de M4 e 12, tá? Tô forte Eu acho que eles recuaram pra trás, tá? Eu não escuto mais nada Tô vendo um recuando Vou marcar Meu ping Eu posso ir com o direito e closear lá Aham É Chegou galpão Chegou do 1 Vou marcar tem um no skip Fui pra esquerda Cara, eu tô... Eu tô... Eu tô de AUG e MK12, mano Tô legalzinho Tem uma BZ Tá, então vamos matar eles Vamos matar eles, vamos matar eles Vou jogar direitinho e matar eles Cara, coisa que eu não dá pra... Vocês entraram no meio do mapa Cê tá com mira longa, Neto? 4T só, mano Também tá, RDC? Não Vem cá, Neto Vamo pegar a casa de vidro lá Vamo tá skin 4V3 3 é desvantagem Eu não ir pra trás Vem cá Vamo drogar o bagulho Vai Boa Isso tem várias opções aí Tem moscas E tchau Pode tá aqui e vai dar tiro na gente Não digere aí, né? Vamo só me pegar aqui, capa aqui Ah, mas vou te pegar aí e vai lá pra cima Vamo embora Pega na frente do Kampong aqui Boa Você vai ter um pouquinho pra direita aqui, ó Um azul Se conseguir Não Não é? Fechado Fechado As duas laranjas Fechado Deixar dois aqui Um faz um lado, outro outro Eu vou pro Kampong da frente Pra gente lute Tá Fechado Preciso de Red Dot aí Lute é de vidro e vai pro lado de lá Tem um pouquinho que depois vocês conseguirem pegar, guys, ó Fechado Outro G pra lá na frente pra pegar Tirar as duas duplas Lute é sim, tá, né? Toma aqui, amarelo Pega de vidro e vai pro lado de lá Tá Fica ligeiro que esses caras podem querer engajar nós aqui a pé, tá RD? Porque se não tem carro, qual é que a gente pegou, viu? Boa, boa Fica ligeiro aí pra não ficar... Avião de play aí, eu vi, eu acho, tá? Tem um bug ali pelo 2, guys, pra pegar Vou pegar, vou puxar esse bug Se os caras de FRP, sério assim, vão querer... Pode querer vim pra nós aí, tá ligado? Pode pra caramba Eu acho que eles fazem... Eu acho que eles jogam pro... Vou pegar o campanho do 3, eu acho que é sim É, tá vendo? Tem morteira aqui Peguei um espudinho, tá? Depois se precisar aí, dá ideia O like aí, galera Todo mundo tá aí, pô Cês pede o conteúdo de campeonato atrás, cês nem deixa lá Cês safado Segundo burro 3, tem ninguém, né? Ninguém escutou nada Ah, não escutei nada Não escutei nada, não escutei não Vamo jogar assim, ó É melhor do que eu ficar aqui sozinho nesse campanho aqui O campanho aqui é meio... sei lá Tá Vou mirar pra você, calma aí, pô Vou mirar pra você aqui, vê se termina Tá tendo tchau Tá Tá luteando ainda? Não, tô subindo, vou ir de carro agora Tá Tu fica sozinho aí em cima então Fica um... Ué, que coisa? É isso? Qualquer coisa passa assim, tá ligado? Só pra beitar e ver se alguém vai dar cara Aí eu olho... Cês pegaram o buguinho, né? Peguei, puxei, puxei pra mim Puxei pra mim o bug, é lá Vê aí se vai alguém ficar lá Tô olhando Não vejo ninguém, mas quando cê pegar aí pega uma ponta Tem um carro chegando agora, tem um carro chegando agora Chegou agora lá É, verdade Um jeep e um da, cê tá? Tá Cadê o buguinho? Tá aqui comigo Tá com o Neto Tá lá com o Neto Tá aqui no meio aqui, ó Quando morro eu acho que eu tô movimentando Tá Tá Do lado da laranja tá o bug Querida da laranja Eu vou focar pelo jeep lá É Mano, os cara não to picando pro nosso lado não Tá andando aí sim Tá andando ainda Tem mira maior que 4 aqui? De 3 aqui? Pega 4 aqui, ó Sobrando 4 4 estendido aí, ó Eu peguei a 3, é Peguei a 2? Não, né? Quero Pega aí, tu gosta de jogar de 2? Pega aí Vou ficar bizonhando esses cara de cima aqui, tá? Pra eles não Querer descer Fazer alguma coisa dentro da gente Aqui Vou pegar a info deles Agora é a casa de vidro Você vai ter rotação ali, gente mano Tá Tá Tira a marca aí, Neto Neto, tem bomba? Não Zero Nenhuma? Nenhuma, nem smoke, nem bug nem nada Gasolina é de seu lado? Tem porra nenhuma, velho Então, se escutar a carros, joga pro primeiro andar Tá Porque geralmente os cara batem no teu lado aí Tá aberta e marcada Tem play lá no 1 Ticando lá em cima, guys Dois caras Tá mais pra direita ali, né? Não vi ninguém Ah, tô vendo Nessa área aqui Carro? 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 Tem outro escudo aqui, se quiser pegar 점var Carro? 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 Carro Mais um carro vindo, daça, daça é azul, tá scoutando, tá me mirando Já sei Tem resposta rápida não, mano O cara de cima de morrer tá saindo Tá movimentando aqui em cima Ele só moveu o carro, acho que eles jogaram mais pra frente, vão jogar a sua Vou closear em cima do morrer e começar a subir já Jogou pro lado aqui, vai pra cá e vai pra cá Jogaram bem pra frente Vou marcar exatamente onde ele tá, tá mais ou menos Vai ter desligado o carro ali, porque eu vi o avião e cortou meu auto Vai perder o avião, né O RD subindo direito, eu vou subir aí a frente aqui, viu, Neto Aí tu vira pra nossa Vou esperar o RD ganhar direito, ó Tem visão boa daí onde você tá? Tem Eu levou pra cima do telhado aqui Pode jogar, eu cheguei aqui A minha tia Logo cega o telhado aqui, que eu fico mais uma vez Pira pra esquerda quando chegar aí, Olar Pra ver se você vê a linha verde do Neto Tá Falar cuidado que tá no time de dar a casa subir aqui também, tá ligado? Eles eram a casa, se não me engano A casa não deu tiro neles quando eles foram Tá Quando tiver legal em cima, avisa pra mim olhar as costas, tá galera? Meu limite de visão é isso aqui, mano Tá Ou que não? Tudo down Tá Tá Eu tô aqui Tá E aponta lá, Oikas, os dois lá, alguma coisa assim Dois é doos, cara Se a gente pega o três aqui, a gente é doos Tem visão No clear Vamos dominar essas costas aqui, guys, ó Que aí a gente consegue ter aquele joguinho pela negativa aqui depois, engajar o dois Vou pegar o binguinho, Neto Tá Na verdade É, vou pegar o binguinho Você quer que eu vá agora já ou quer que eu mantenha aqui? Eu quero manter aqui pra depois jogar pra gente não encosta, tá lá? Não, você vai, você fica aí que eu vou ganhar o 3 lá, vou ganhar o 3 de... Se bem que o RD no morro, acho que ele tem... O RD no morro, sim. O RD, você consegue pegar aquela pedra lá do 1, se você quiser, tá? Na hora que você estiver confortável aí. O cais bateu pra você sair. É um daço, os caras deixam um daço de fogo pra trás ali, mano. Olhando essa... Eu tô olhando essa lateral toda aqui, tá vendo? Tudo isso aqui é meu, ó. A gente sendo dono disso aqui... A gente tem o jogo negativo depois. Se a gente evitar muito, a gente pega a ponta de carry do 2 que não tem ninguém. Ó, avião de drop, viu? Ninguém entra na ponta de carry do 2 que aperta o bug aí. O RD não tem carro, tá, Neto? É só o bug vem e o RD vem andando aqui. Vou ganhar direito inteiro aqui, tá? Vou pegar a infa disso aqui, ó. Quer que eu vá na batida ou quer que eu fique marcando mais? Não vai vir nada, eu acho. A gente vai ter que jogar pelo 2 lá, cais. Uhum. Tô indo pra vocês. Ó, cais. Hum? E se a gente voltar aqui, resetar na cidade, pegar essa infa e jogar pra esse lado daqui pelo morro? O que que cê acha? Ó, eu acho que se a gente fosse esse time do azul, a gente ia ter essa infa e conseguir fazer isso aí mais fácil. Como a gente não é esse time, eu não sei como é que... Tu não acha que aqui vai tá muito congestionado não essa cara aí? Vai tá, vai tá. Pois é, tu não quer, tipo, a gente tá em menos 1? A gente consegue brigar por aqui. Beleza, vambora. Lê, eu volto ainda então. Tá bom, eu montei pra tu sim. A gente consegue sim. Perde. Correndo pro RD, a gente faz a rotação. Mas tem que chegar forte lá no... Não, a gente tem que ir e vai na calcinha não. Não era pra ela que você ia ficar lá. Mano, mano. Vai fazer qual? A minha? Piau. Não. Tá, beleza. É isso, mano. É isso? Claro que fui esquerda pra ir no buraco, preciso de medo do gás. Não quero dar gás 3, Lucas. Que aí eu pego o índio dentro do carro. Mano, mas eu vou falar, não precisa afobar, qualquer coisa roda aqui. Ah, você vê que eu tenho um kit só, velho. Eu vou full praia, tá? Eu vou full praia, tá? Não tem ninguém em cima do buraco aqui não, ó. Tá vendo? Rapaz, é até que vocês pegarem os carros de climáticos aqui. Eu tô. Não tenho perigo, mas eu não sei como é que vocês estão. Vou dar um perigo. Eu só tenho um kit, eu não tenho nada mais. 5 kits, eu tenho 3 kits e 5 kits. Vou dar lá por trás pra ver se a gente pega o carro lá, tá? Fechou. Tem gente que tá hoje em cima da porta, na direita, velho. Se tiver muito congestionado lembra que dá pra cruzar essa rua que não toma dos dois lados. Tem gente que tá aqui no leisinho. 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 A gente vai chegar forte dele, mano. Chega forte dele. Não tem ninguém, galera. Será que chegou desligado, senhor? Vou abrir a esquerda, deu. Tô saindo, tô saindo. Deixa ele sair. Urra um kit pra mim, Del Só volto aí Tem vai da brilha a terra. Tem não, tem não, tem não. Não tem nada. Só tem um pit, mano. Mano, vamos brigar por essa ponta. Não vai dar pra brigar pelo 3. Se esse cara tava aqui e ele foi pra lá, ele vai estar parado esperando a nós. Vamos brigar pelos 3. Dá uma fight, dá uma rajada aí. Tá smokado lá, tá... Tá spitado, smokado. Muito smoke, muito smoke. Liguei, vou parar no skip, mano. Tá. Parar pra direita. Vou me curar primeiro, fazer o jogo. Pegou a safe e acalmou, tá? Tá, tamo bem, tamo bem. A gente joga aqui, a gente joga pelo 3, velho. Tá vendo de lado pra nós, guys? Onde? Três caras, de lado pra nós. Meu ping, guys. Tô fazendo função aqui. Tem que ver se o Neto vai conseguir sair daqui depois. Não, mas relaxa. Eu consigo, eu consigo. Tá, então você continua mirando a nossa esquerda. Eu vou jogar com o Lorde aqui direito. Tá. Vamos forte aqui, Lorde. Vamos pegar essa skill não ou não? Não, não dá, não dá. Nosso jogo é pra direita. Tá na aberta, tá na aberta. Tá, mas os caras tão tudo na aberta aqui, galera. Pode atirar à vontade, mano. Pode atirar à vontade. Espera aí de parar alguma coisa aqui. Qual que você tá vendo? Eu tô cheguei contigo, gente. Qual que você tá... Onde azul, onde azul, onde azul. Peguei. Atrás do carro, atrás do jipe. Ele tá atrás do jipe, RD. Ah, calma. Só vocês. Tô ganhando aqui a frente de vocês não tomar a costa. Meio capa pra da esquerda. Carro vindo pro direita. Vindo pra mim assim aí, Cus. Tô me posicionando aqui pra começar a fight. Puxando direita do RD. Desligou, desligou. Desligou a minha direita. Vou RD agora. Neto, vai ter que pegar o carro e subir, Neto. Esses caras não tão safe, mano. Tá, tu pega o carro e sobra. Ó, onde eu tô atacando a HP? Em cima, Q1. Puxando direita do RD. Tipo, Q1. Tirei a cara. Vem a árvore. Valorizei. Dois comigo. Vou ajudar, vou ajudar mais dois, calma. Quase no aqui, o da esquerda. Direita, direita miado. O da esquerda tá miado, direita também. Toquei muito da direita. Tá. Da direita tá muito bem. Vou acabar a kill aqui, tá? Tá. Esquerda. Na hora que matei. Tá. Tô esperando a reação do do da direita aqui. Hum, costa. Dois aqui. Só fei costa um de life. Fiquei costa. Direita, direita, direita. Direita, direita. Direita, direita. Liga a killzinha. Dois. Morrendo a granada. Tá, morrendo a granada. É outro time da antena. O meu corpo aqui tem um. No meu corpo aqui atrás de tu, ó. Valeu. Valeu. Valeu, valeu. Valeu. Chega. Deixa eu pegar aqui. Alguém assim. É tu, Neto? Que pegou? Peguei, peguei. Enfimando no mesmo. Tem a killzinha. Vambora, galera Primeira quedinha aí, vambora, velho Quer ver replay, como é que tava a Query lá, ou aí, Keish? Abre aí, abre Bora ver, bora ver O cara aqui, o cara aqui Olha o tanto isso aí Bora ver Vambora e dá um zoom pra nós Ninguém sabe Esses caras aqui mais vezes vêm pra frente, né Quem? Os bichos pensaram que nem nós aqui, ó Aí eles não quiseram entrar a Query Porque o cara aqui, ó Tava destacado esses dois pontos aqui, tá ligado? Se vocês pegaram o Info, ó Mas esses caras foram os que a gente jogou lá Nosso Lala Passa pra frente agora, por favor Na fight Qual fight? Que a gente teve É Como os caras tavam? Fala Eles vieram de Query lá Esse time aí foi o que tava na ponta de Query Vê, tá ligado? Tava aqui no caso, né? Uhum Mas é É porque aqui, mano Pra engajar aqui também é ruim, né? Véi O que vocês acham? Que é melhor ir pro morro ou vir pra cá? É, os melhores engajos aí no mundo Porra, né? Essa casinha aí é chata Agora foi que tomou costas Olha isso A vida que eu tinha O cara da esquerda E o da direita picou Não é Porra, né? Porra, se eu dei dano nesse cara da direita, mano Não sei Não tinha granada Não tinha nada, velho Só tinha um kit, mano Se eu tô com uma granadinha aqui Eu tinha matado esse cara, tá ligado? Eu vi que eu tinha dado dano nele Olha, eu dou dano de novo nele, velho Ai, trolei forte lá também Queria ganhar os tripes do cara Se o cara já tinha ganhado, mano Isso é rápido Nossa, bicho Não deu putainha aqui não, viu, velho Não deu putainha aqui Não deu putainha aqui não Olha lá, o bicho me pegou de corda Olha lá como é que eu viro nele Se ele não der, ele morre, tá? Sim, sim Eu falei, mano, o cara vai levantar, velho Tu vai, Tony Tu vai, Tony Quer ver mais uma coisa aí com vocês aí? Não, não Era só ganhar, parte mesmo Tá Sai de cima do molde, Francisinha Fala aí, você quer ficar quentinho no molde, filha Você é muito fungada Pode ser fungada Pensa aqui, o pai vai fazer um negócio legal pra você Ah Foi a primeira partida, galera São seis partidas hoje, tá? São seis partidas Já vem, filhão, já vem Já vem, galera Olha aí Bom dia. Bom dia. Bom dia. Mais três minutinhos. Mais três minutinhos já abre a outra aí. Beleza. 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 Quando começar aqui, a partir daqui, perguntar uma coisa pra vocês. Vou falar agora, porque não sei se dá tempo dos caras vir, tá ligado? Vou mutar, na verdade, aqui, ó. Vou mutar. Alguém tem lá. Tem lá. Vim psico não, né? Não. Obrigado. Obrigado. Foi isso aí. Bora. Brenin, esquentista. E o sem-teto. Ó o sem-teto rotando de barco nessa cena. Que doideira. Você viu onde eles pegaram esse barco agora? Na frente dos caras e tá dando mal. Cara, sem-teto meteu louco. Tá morrendo na água. Chicletinho, chicletinho, ó o chicletinho, ó o chicletinho, ó o chicletinho. Porra, você quer usar meu chiclete depois da fase que a gente tem que usar na... Eu falei pra você usar no paraquedas, já. Ai, caralho, velho. Cara, são maluquinhos. Às vezes eu tenho que lembrar que eu não tenho mais 18, velho. Quem foi, Cic? Calma a boca. Vai te foder. Tentei ser rápido, velho. Ai, caralho. O Pedro tava pensando nisso hoje. Cara, se eu ficasse pensando nisso, eu não tava nem aqui. Você que é assim, né, pô? Tu viu a reação do pai ali no cara das costas? Tem uma coisa que é real, tá ligado? Tipo assim, quanto mais novo... Não. É mais pra frente, tipo assim. Não, sim, sim. Ah, mas sabe o que eu acho que é, mano? É porque, mano, quando você é mais novo, você aguenta jogar mais a parada por mais tempo. E você é mais viciado, eu acho, tá ligado? E tipo assim, você não tem muita responsabilidade na vida, eu acho, quando você é mais novo, tá ligado? Quando você pega mais idade, mano, você tem mulher, você tem conta, você tem compromisso. Você tem que fazer a parada vingada de qualquer jeito. Agora, quando você é novo, não. É apenas um, tipo assim... Mano, se der certo, deu. Se não der... A cabeça tá só ali, né? É, exatamente. A cabeça não tá, tipo, pensando a milhão ali de crescimento, tá ligado? Você fala assim, mano, se eu não for bom no jogo aqui, eu vou fazer outra coisa. Agora, não, você começou a ficar bom no jogo, opa. Tá ligado? É. É muito isso, mano. É, tem isso. Eu não me troco com nenhum menino novo aí, não, filho. Não. Tá louco. Tá louco. Tudo feio, porra, hein? Tudo feio e liso? Parece uns rodinhos. Tudo feio e liso? Tudo feio e liso, porra. Cara, tu tem um ponto. Aqui, tu tem um ponto muito forte, velho. Cara, que pontaço, velho. Aqui tu acertou. Não precisa humilhar, tá ligado? Cara, os novinhos ficam no Insta agora, hein? Caralho. A gente vai ficar bravo contigo. Ai, caralho. Tô zoando. Resposta. Cara, que os novinhos não tão trocando mesmo não, né? Tu viu lá o Felipe? Aca, o Grand Zebs pegou de costa, mano. Virei dando a gasp, já até se deitou assustado. Foi um pouco o Tom In, cara. Qual foi o Tom In? Tom In. Tom In, Tom In. Tomou de um sprayzão e deitou. Esse cara aqui tem o quê? 16 anos? Quando ele viu o Netinho de 33 anos! Não, é só o Netinho, mas com um chiclete. Tá louco, velho. Que estilo ali, velho? Parece um viciado. Fala pra você, o chiclete é bom mesmo, tá, velho? Não sei se o cara coloca na mente, mas tipo assim, mano, tipo assim, você fica muito... ... ... ... É porque é oxigenação, pai. Você abre mais a boca, aí você respira pelo nariz, pela boca, assim, vê. Ele controla, tá ligado? Tá ligado, ó, parra. É... Bombeando mais oxigênio, fica tudo melhor. E assim, já, né? Manda assim, alguém. Deixa eu ver. Tá criando. Mandei lá. Mandei lá. O que foi o time que caiu com o nariz lá mesmo? Abriu essa H aqui. No box. No box, entrou no lobby ainda. Entrou sim. Tive três ali. Ali? Ah. Dois. Boína. Se eu roubar o carro desses caras, eu caio ali, eu vou cair no carro, eu vou lutear. Vou bater lá no morro de trás, tá ligado? Morro de cima? Eu, RD, faz isso ali pra pegar a visão, porque eu acho que eles vão querer sair pela direita. Eles não vão querer, tipo... Eles foram pro campão e eles ficaram a pé, né? É, eles recuperaram, exatamente. Então, mano, eu vou... Tô vendo aqui. Roubar o carro deles ali, a gente vai matar eles ali. Vamos já. Vai lá. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Vou até. Vou até também. Obrigado. Começou. Vamos embora. O cara comentou assim. Tem o TPP solo. Primeira do dia. Bora. Tá por dentro. 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 Tô. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mano, Facebook é doideiro, né? Bate mil quentes de pico nessa partida aqui, a gente nem pôve o final, né? Aí, tipo assim, acabou a partida agora, depois de cinco minutos, mano, tem 600 pessoas, saiu tipo 900 pessoas, tá ligado? Caralho Como pode, né, mano? Tem lógica Sequência, né, mano A galera fica Pra ver até o final da partida Tá acumulando ali Às vezes o cara chega do trampo e fala assim Mano, eu vou comer e vou sentir alguma coisa Enquanto eu tô comendo, aí depois ele vai jogar Aí ele pegou a tua larga Eu acho que como o cara sabe que é camp Tem delay, morreu, acho que ele vai dar o tempo Depois fala, ah, vou aqui ver alguma coisa Vou ver um rios no facebook e depois eu volto Tá ligado? E aí eles vão tá já tipo desenvolvendo a segunda Era como, sabe quando você tá assistindo Tipo um futebol que quando vai pro intervalo Você fala assim, ah, mano, eu vou mudar de canal aqui E sei lá, vai ter outra coisa aqui Mano, a gente faz isso Quando a gente tá assistindo o camp aí, pô Tipo, acaba a primeira play ali A gente sabe que vai ter que ir no intervalo A gente vai fazer alguma coisa, tá ligado De volta Vou marcar Marca todo mundo Que aí quem tirar o risco primeiro Fica Vamos embora Tensão, hein, gás Matar os caras Bora Vamos lá O pão Ipof capoliana tem Rosato e escola Tentinho aqui e meus 3 pindos O cara não veio não, eu acho Oi? Sobrou dois times só, depois que a gente pulou Abri nos braços o Gat, caiu Os cara não vieram não, né? Não, pode ir pro ultim, é o ultimo do Biel que tá fazendo, Gat Tá Tô com um jeep aqui Ninguém? Não Fechou Tem um bug ali, pode pegar o bug? Aonde? Direito Se a gente acelerar a parte A gente conseguiu pegar um bagulho bom Qualquer coisa do azul pra baixo aí, tá feio Olha aí, você já consegue looter a farm? Sim Acho que é melhor, só pra ter info de áudio aí, tá ligado? Eu vou fazer o seu loot aí Eu tô sem carro, tá mano? Eu vou precisar que alguém... O Psico faz o loot contigo, Neto Eu vou pro loot do RD, pego o básico e já junto com ele farm pra gente pegar a info do azul ali, pelo menos de áudio, bicho Tá Tem carro, né Psico? Você vai me pegar? Sim Tá Tô indo Tô indo Tinha marcado um jeep aqui Tinha marcado um jeep aqui Há só você terá rod aqui, vé velho Que pa Virei o carro aí Depois batendo dar, b kana pra gente gerou o carro aqui pra nós veículos Tem um jeep e o dasa fixo de farm aqui depois Quero quiser perder porque ele dobrou Tem mais uma casa aqui, rapidinho e já ajudo vocês Só um batidinha pra ele Pega do escudo ai galera Vai ter que valorizar um pouco ai viu Lur Vai ter que ir Eu vou ficar em farm Eu só subo pra lá quando você chegar Tá pra ir lá por enquanto Vai ter que ir lá por enquanto É Eu acho uma casa indo pro carro Leonet Eu to te esperando É com a tisp que eu venho? Não Mano eu achei uma bazuca Eu vou pra lá Eu vou achar a bazuca Eu dou uma baducada e digo pra vocês se possível Pô muito carro Eu to indo pra vocês verem o carro que tá Tem também Pegar que eu vou Sem mira curta só velho Fé Minuto Deixa eu deixar lá no jeep É com a X, Ralf e Flash Rider? Nada Se quiser se eu sobrar eu aceito Pode largar ai que eu pego Tô levando Bora Fica firme lá com a RD Deixa eu chamar ele Baila Deixa eu tabaca Que pena pra as Prazer Como é que está a lua? Vou fechar a chavinha, vou bater. Vou bater do outro lado já então. Se o chão estiver frio, esse aqui o azul também é bem legal. Fazer assim? Ou assim? Tem que ser o azul que você ajuda. O verde você ajuda. Geralmente os caras com a testa. Vou pegar um pra nós. Se eu conseguir subir no buraco, ele pode vir para mim. Pega um lado. Para nesse de trás aqui. Vou parar aqui nesse. Tu mudou tua voz aqui? Você está baixa? Não, mano. Estou doente. Vou aumentar para tudo. A boca aqui pode bater. Outro lado aqui você não tem visão, né? Não. A única que eu tenho visão é esse que eu marquei. Pode vir, guys. Pode vir, guys. Vamos dominar shelter aqui que é mais jogo. Alguém quer punho preto? Não. Não. Para um numa ponta aí. Senta-se a vontade para jogar o bagulho. Inclinar as pontas da frente primeiro. Ninguém não. Pode tiver Nuno parado. Esse tiro foi lá do museu, tá? Tem cabelo. Mano, tomo muito o tiro. Basta de carro ali, psico, por favor. Basta de carro ali. Vou guardar o carro. Bate na frente ali, me bate na frente, Neto. Vou bater. Quem pegou psico? Vou descer as buracas aqui em um segundo, ver se eu acho TPR. Vou descer também, vou descer também. Vou sacar a barra. Tá aqui, né? Tá aqui. Caralho, quase dá merda aqui. Mano, saiu o tipo do museu. O museu tá aqui na frente aqui, galera. O museu é nosso. Não vou museu pra juntar pra juntar aqui. O museu tá aqui, galera. Tenta pegar a kill da nossa fight, Gerson. Tô mirando, tô mirando. Tá chegando mais cara, nós. Tá chegando mais cara. Mano, pode ir pro museu, mas esse aqui que a gente tá é melhor do que o museu, velho. Não vejo motivo de a gente pegar o museu, não. Vou contar aqui, vou pegar suas kills. Pega, tenta pegar a kill. Subindo de lá. Aqui a gente tá muito bem, pô. Precisa ir pro museu. Mano, deu muito feed, não tá 2-2, não. Subiu uma kill. Ops. O RD, RD. Give esse lado aqui e bate no museu você lá depois. Pra gente jogar assim, ó. Mostra pros caras que você pegou, tá ligado? Que os aqui tá voltando. Manda onde, Chico? Compara. Tô voltando. Eu tô tentando mirar, se eu tiver, eu te ajudo. Dei capa lá nele lá, ele deu a cara no Papai Noel lá. Papai Noel não, no Papagaio. Acabou a fight? Que que vocês pegaram do feed aí? Cara, é, está splitado. É, eles estão, eles estão, eles estão, eles estão, eles estão, eles estão, dois times no campo áudio. Do lado do outro. Vídeo no campo áudio. É, pra gente não ser muito que não ansioso aí, voltar depois pra se pose. Tá, eu tô aqui já. O RD tá só lá, como é que tá o bomb site, RD? Ah, passando agora. Pegando bomb site agora? Tá, você tem que atirar aí, viu, RD. Quero saber que tu tá aí, viu. Aham, aqui não tem como give-ar não. Eu faço click. Psic, tem visão do Rare? Segundo. Aqui tá click, né, RD? Não, não é click, não é click, não é click, visão. Tá click aí, RD? Não, tem click, é o... Tem gente no quarto. Rotacionou e pegou lá, né? Tá. Esse bomb site vai sair, RD. Presta atenção aí. O que tá? Vou abrir lá, tenta abrir lá pro Rare. Vou bater lá com RD, viu. Então fica aí, Neto, fica aí, Neto. Não consigo que você vai abrir do outro lado, senão eu vou ficar solo aqui. A gente vai segurar na nossa esposa. Tá. Espera um pouco aí. Só. Tenta furar o carro deles, atirar no carro deles, incomodar eles pra eles não ficarem ali, tá ligado? Não, dentro da casinha eles tão mirando tipo... Carro tá no meu marcado. Tomou uma. Tá rotacionado em linha azul aí, ó. Achei paraquedas, tá, Oikers? Uhum. Se tifitar mais um, a gente for lá pra cima, assim, ó. A gente usa o seu paraquedas e brigar lá pelo 3. Curtado, escurtado. Ele tá esbocando, eu tô saindo de carro, hein. Tão gavando. Saindo de carro, gavando. Vamos lá, Neto, vamos lá, Neto. Tá. Gavou um, tá gavando o segundo. Eu e o Neto, gente, vai. Tá. Vou eu pro psico, antes de sentir pressão aí, você vai pro museu. Duas cargas aqui, pô. Ó. E no mansão. Tá fazendo isso, tá fazendo isso. Que isso, meu filho? Que isso? Não cargas em mim não, por favor. É um das, seu loiro? Se for um das, não foi mansão não. Um das e um jipe. Foi um vila mix. Foram vila mix, foram vila mix. Foram vila mix? Aham. Boa. O carro tá na tua frente aqui, tu viu, né? Eles foram. O carro atacionaram aqui na frente. Indo direção à mansão. Bora. Ó, o treino tá lá na mansão. O treino tá lá na mansão, lá no vila mix, tá? Ah, é vila mix essa fight. Vila mix essa fight. Escutar, o carro mexe ainda aqui. Pode ser batido em mim. O boi, já tava longe. Ó, indo pro lado do psico. Meu marcado, fazendo meu marcado, psico. Neto caiu? Neto. Aí, velho. Neto caiu. Podeu. Fazendo meu marcado aí, psico. Voltei, tô aqui, pô. Alô. Não, você não tá aqui, esse boneco cantando. Indo pro lado de vocês agora, aí, cus. Marcado. Sangrou muito, garoto. O primeiro dasing, grão muito, garoto. O dasing é vermelho? É. Primeiro, primeiro. Tomou mais uma. Nossa, tomou mais uma, velho. Porra, meu. Tô aqui, alô. Tá bem, Neto? Pegaram o buraquinho. Pegaram o buraquinho, marquei. Ô, deixa eu te perguntar, RD. O Kill Demo, ainda tá aí? Porra, eles que saíram. Eles que saíram fizeram isso, tá lá no meu marcado. É os caras que acabam de pegar o buraquinho. Tá, tá, então é isso. Os caras que estavam com vocês, foram pra Vila Amigos. Os caras que estavam no Kill Demo, foram pro buraco. Eles estão assim agora. Deixa eu entender. Os caras daqui, eles saíram já, né? Na hora que eu caí? Acabou de sair. Acabou de sair. Tá bom, tá bom. Tem cara no Birk, dando t-che. Precisação, RD psico. Se a safe bater Vila Amigos estiver muito bom, não tem ninguém no ping 3. Vocês vão encostar na negativa e o Neto vai botar a mira pra vocês. Tá, tá. O cara deu a cara lá em cima agora, tá aí, Kai? Sim, ele tá lá dentro, mas na negativa tá clean. Ele tá no segundo andar, né? Eles que fightaram lá, se eu não me engano, é um time do Kill. Como é que tá de bala verde, Neto? Tô com pouco, eu vou até trocar por aí. Eu vou pegar esse aqui. Eu dropo um pouco, você tem quantas? Tô 30 e 90 pra 12, relaxa. Pera aqui, pera aqui, pera aqui. Peguei esse aqui, tô com 100 na mini, tá bom. Tropei pra isso aí, ó. Jogo de isso, tá ligado? Tem 2x alguém? Não, né? Não. Vou colocar aqui. Pode já fazer um movimento de direção pela Mix lá, véi. 3x2. Tá que pariu, vamos usar o paraquedas psico. Vem cá, psico, vem cá, psico. Coloca atrás da casa aqui, véi. Pra gente não morrer. Posso dar uma call? Do paraquedas? A gente vai cair lá pra trás. É, o que que você acha de, tipo, esperar a safe bater, a gente tancar um pouquinho de gás e ir. Quando a safe bater a próxima, a gente já vai ter uma visão pra onde a gente pode passar a fase 4 no paraquedas. O que que você acha? Do que a gente parar lá atrás no TK e a safe fazer isso? Mas aí... Eu não concordo, mano. Não, de boa então. Vamos embora. Vamos usar o paraquedas agora. Se a gente tivesse pelo menos uma beiradinha de safe, beleza. Mas não tem. De boa. Cadê o brico aí, galera? Tô esbocando lá. O que que é isso aqui? Por que que não dá pra pegar? Manda abrir só, vai dar pra pegar. Alguém tá com o 2 estendido? Eu tô. Te dropo. Dropo um fogo. Mano, presta atenção. A gente vai brigar por essa região aqui, véi. Dá pra cair lá em cima daquele morro splitado e ter calma e fightar lá, tá ligado? Vou armar fight beef. Mano. Essa é a fight vila aí, tá? Dependendo, a gente dá a turismo. Mas ninguém morreu, gente. Para a queda, galera. Quem que falta pegar? Ninguém. Dropo azul, véi. Não é azul. Tá barro. Só uma curiosidade pra esse campão de uns 3 aqui, ó. Tem gente no 3. Agora o radar tá no vovó. Peraí, esse de 9, parte de nosso 2 aqui tá bem, né? Porque aqui era que parece não ter ninguém aí, Cus. Do marcado do 1. Tô vendo. Mano, vamos pro 1. Vamos pro 1. Se tiver, a gente vai pra segundo morro, tá? Não é pra ter 4 caras, mano. Vou bater forte. Aqui parece que tá aqui também, meu marcado. Meu marcado tá aqui também, aqui, ó. Vou pegar pra valinha. Zucrinho, vou pegar aqui no morro. Opsico, joga de cima do morro. Vê se você acha algum carro nessa rua aqui pra nós, véi. Eu já vou fazer isso aí, tá bom, contigo. Vou jogando pela rua aqui, tá? Vou fazendo pelo azul. Você faz por cima do morro, tá? Tá, vou marcar aqui a nossa costa com o RD, então. Se alguém quiser fazer pra cá o nosso jogo. Vou pegar o morro aqui, RD, pra valer tudo, tá? Eu tenho minha dupla. Eu tenho o cabeçudo. Tem ninguém aqui, ô. Vai que, ó, marcar a casinha amarela. Se a gente tiver carro, dá pra espetá-se. Se depender, eu tá sempre como é que bateu o time que vai pegar e vai ser do vila-mix. Ganhou ali em cima, Psyk? Uhum. Conta de poliando é frito também. Não achou o carro, né, Psyk? Ainda não vi. Depender da safe que bateu, eu já vou fazer full direita aqui já, Psyk. Também. Não, não. Vigantesco. Igui. Gigantesco. Vamos ficar full board, dá o time, ô, Rgas. Fechou, fechou. Mano, não é pra ter ninguém aqui, né? Não, não. Não, não. Né, fortalece, é. Cicco, vou ganhar o guarda- o bagulete. Quantas granadas você tem, RD? Duas. Dá uma, por favor. Ô, Neto. Neto, presta atenção, não joga na casa. Não, vou jogar não, exatamente, tô ligado, tô ligado. Bater, eu vou fazer granadas, sim, 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 tô ligado. Pegar o drop, hein. Tem visão de tudo aqui, Psyk? Tem, só vou ver se eu pago mais balinha. Eu tenho, eu tenho visão de tudo, pode ter. Vamos mirar. Acabou de chegar um cara ali, ó, no campão, nos caras. Nada, né? Não. Tá rotando pro meu lado aqui, né, o Psyk? Aham. Contigo. Vai bater. Quatro caras. Bateu aqui. Bateu embaixo, mim? Demora, hein? Mais dois. Tá dois nocados, Psyk. Você joga lá, velho. Dois nocados? Sim, dois nocados, sim, pô. Tô mirando. Já perdeu o time, já. Melhor não, Psyk. Caiu outro deles aí, ó. Não colocaram um deles? Acabou, caiu, acabou, acabou. O outro time deu turn. Fica marotado, Psyk. Fica marotado. Ô, Neto, joga pra cima do Psyk lá, ó. Vou jogar, vou jogar. Tá. Fica pra esquerda aí, ó. Ah, meu Deus. Já era, Neto. Só aconteceu. Estourei um pneu de uns caras que estão empapurrando. Ô, tem um carro fazendo pra nós aqui, ô, RD. É, eu estourei o pneu de um. Vou abrir pro direito. Engula comigo aí. Vamos fazer assim, ó. Uma casa e bora, tá ligado? Ah, não vou ficar muito na casa, não. Vou ficar ali, então. Joga na pedra, Neto. Joga na casa. É. Pegar o amarelo aqui, tá? Tá. Vindeu, tá? Sim. Já foi tudo. O que que você acha aí, Kaij? É boa, pode ir, pode ir. Mas você lembra de abrir um pouco mais de borda do gás, viu? Tá. Senão você fica ruim, Paijinho. Aí, ó. Tamo bem aqui, ó. Marota, marota, porque senão eles vão vir assim, ó. Ó, estão fightando lá, Neto. Você fight é lá, tá? Dois knockados. É, dois knockados. Pode ir, pode tirar a arma da mão, correr e chegar lá o mais próximo possível. Só tem os caras de lá, não tem nem... Aí na tua frente tem nada. Tá no campade aqui? É, não, é no bunker. Lá no... É... Lá no aberto, lá na tua frente. Chama isso pra direita. Acabou, não. Acabou não. Tu mata esse aí, esse aí tu mata. Ok. Vai ter que reposicionar agora. Ô, RDS, pra ele precisar de ajudar ele. Mais bom que ele consegue. Mano, só recuo esses dois aí. Jogar dali, ó. Não, você consegue recuar? Só recuo esses dois. Volta pro campão aí, vocês não tem por que segurar esses caras. A gente tá sendo muito que é ansioso e tá morrendo todo mundo. Só vai, só vai. Joga o jogo. Feijão com arroz. O time do velhote não perdeu ninguém, tá? Eles mataram os caras de morro. Se quiser, você consegue jogar ainda do skip, do morro, tá ligado, Neto? Sim. Mas não precisa ir pra essa região aqui, não. Esse aqui já é dele, já. O cara que dá a cara na janela aí, marcado. Os caras não fazem isso aqui não, hein, Coixo? Ele pode fazer, pode fazer. Aí tu ganha o strafe dele aí, e vê isso. O cara comigo aqui já. O esquerdo velhote, mano. O que é? O que é? O que é? direita, direita pecou, direita não é negativo ela tá frente, essa é uma da smoke ele veio feitou a da amarela pode estar jogando só as costas é tomou noc um deles ai bota pra casa depois joga por aqui como que tava no drop? vamo me avisei porque velha não não ta full não acho que é dois só mano é aqueles dois lá, tá ligado? 3 ou 3 2 o fight aqui saiu qual a chance disso aqui ta livre? tem umas pedras lá, tá ligado? tem uns bagulho pra tu jogar aqui olha pra esquerda eu acho que os cara não ta aqui eu acho que não eu acho que ele morreu mano o cara da amarela porque o resto morreu aqui no trem acho que eu vi na arvore da tua frente ai rd muito perto eu não vi a arvore da frente essa aqui ele ta ele ta fudido ali vai ter que descer um 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 Eu peguei um bagulho, deixa eu ver. Eu joguei mal ali. Você pegou aqui o Psico, pegou não? Ah não, foi o Neto que roubou lá do QD? Foi eu. Pô, quando os caras ta... demorou um pouco pra vir ajudar. E eu joguei mal. Ninguém tem como ajudar nesse time. Vem tentar. Possível. Volta um pouquinho, por favor. Volta quando eu começo a tirar nos caras. Mais um pouquinho. Não, volta não. Eu começo a tirar nos caras. Tinha como chegar não, mano. A gente não. Vocês não. O Psico tinha como chegar. Tinha como? Tinha. Volta ai. Mas também aqui, ó. Um piquezinho pra recuar. Pra você que te ajudava daqui, né? Os caras batem tudo, tipo... Tem cinco segundos aí. É, não. Vinte e três. Só dá tempo de eu botar a mira dele. É, de longe. Exatamente. Solta ai, pô. Solta ai, cara. Vinte e três. Não, ele quis dizer tipo assim... Você já podia estar na metade do caminho. Exatamente, pô. É. Vinte e três, ó. Quinze segundos e até agora eu não saio da casa. Vinte segundos e agora foi sair da casa. É, tu podia estar nessa árvore aí, aí. Eu entendi. Vou nessa. Tá bom. Eu boto a bota do flash, pô. Você acha? Sim. Bota do... Bota do flash. Do flash. Tá? Segundo. Vou ver que o pessoal tá gritando. Acho mais útil é de DMR do que correndo no aberto, tá ligado? Não tem tempo de eu segurar quatro caras. Tanto que tu não segurou. Bota a botinha do flash aí que tá top. Bota os quatro. Cadê a... Já criou a próxima aí. Quiro ainda não. Não saiu a senha lá ainda. O Rissock falou que é abrindo o lobby. Calma aí, galera. Fizemos dez pontos nessa, né? Aham. Nessa. Voltei. Já saiu a senha? Não. Já não. Deu alguma coisa ruim lá. Tchau. 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 Loot this. O lobby 2 tá acabando, acho que é por isso que eles não criaram ainda, né? Acho que não. Você tá dando alguma merda no PC do Rissock. Ele fez... 1 ponto na primeira lá e 9 nessa? 10 nessa. 10? Foi 10? É, terceiro lugar e... 4 kills. 9? Não, é 9. 9, 9. Recuperou a primeira partida dessa daí. Isso é Durem. Volta aí rapidinho, Neto. Tchau, tchau. 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 Olha o tatu psico Eu peguei a senha do outro Tá aí Gui agora Uhum Caralho, pai, ele nem pensou Tá aqui as molotov, ele só veio Tacando a gaia de volta Safado Tt, 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 tiri Ler, 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 ler Ler, 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 ler Ler, 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 ler Ler, 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 ler Ler, 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 ler Ler, 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 ler Trinquei a película de novo. Hum. Película não... É só pra ter mesmo, porque cair no chão já era. É, mano. Nossa, você não tá ligado? Caiu do colo assim, véi. Uhum. Nossa. Ela só estraga o celular, véi. Voltei, galera. Mas e o medo de cair num farelinho, numa perda em algum momento e dar uma trincada na tela real ali, tá ligado? Uhum. Mas é mal gostoso mexendo no celular. Não, é outra pegada. Telefone sem a película vindo. Antigamente tinha uma película fosca, né? Que parecia a tela do celular, mas agora não tem mais. Mano, em lobby que a gente conhece o time, a gente faz aquele splitão que a gente fez na Smith, tá ligado? Sim. Eu acho que aqui a gente começa escolhendo. Vamos começar escolhendo o amarelo assim, ó. Que é onde tem mais carro. E aí a gente abre e só a gente vê que não tem nenhuma prisão. Qual carro tem aqui, Ano? 2x5. Normalmente tá um carro lá. Aqui, ó. Nessa garagem aqui tem um carro à spa da cidade. É aqui? É lá mesmo. Depois de eu rodar a cidade inteira eu cheguei lá aquele dia. Eu fui assim, ó. Nada do carro. Como é que vocês vão fazer o loot vocês aí? Aqui. Mano, se não tiver ninguém com nós eu vou cair pro lado daqui porque o carro à spa fica aqui do lado, tá ligado? Então eu vou pegar o carro embaixo da ponte aqui que é certeza que tem e vou fazer a linha azul aqui. Vou fazer o pingue amarelo. O psico faz o que ele fez lá embaixo lá. O loot lá é suave, psico? É suave. Vou fazer o que... Se for ruim, se a gente vai dividir. Dá pra dois lootear onde eu tô, né? Qualquer coisa. Olha a venda aí no mapa. Fechou. Acho que não vai ter ninguém aqui, véi. No dois. Acho que tem um cara com o Neto aí. Pra direita tá tendo, véi. Isso, três com o Neto. É, tem cara comigo, do meu lado. Tem coisa que cair junto no campound aí e a gente identifica e vai matar eles. Acho que ninguém no dois aqui, véi. Tá, eu tô ficando pra cá, tá ligado? Estão vindo, galera. Estão vindo, estão vindo, estão vindo. Vem pra mim, não tem. Não pode, né? Consegue pra ele, Neto? Volta com o psico? Tem um time aí, guys. São dois times aí. Tá, voltei, voltei. Volta, volta. Tem um carro, tem um loot pra cinco. Tá bom. O cara vai cair no psico aqui. Eu vou ficar com essa lateral aqui, psico. Tá, vou pegar o coisinho aqui. Tem um carro, tem um fixo. É dois times, tem que se bater pra baixo. Você viu o phishing, o psico, não, né? Não vi, fiquei falando a pena dos moleque. Mano, eu vou... Tá rolando o hot drop bem aqui, galera. Não marcado, tá? Caiu um... Pegaram o carro. Não, se bem um time vai guivar, um time vai fazer isso aqui, ó. Tá? Pode ter cara a um? Pode ter cara a um, psico. Não, né? Não, não vi. Ó, tá atropelado. É aqui, tá, galera? Isso aqui é aqui, ó. Faz certeza que é aqui, porque eu vi... Caramba. Caramba. Ninguém tem carro além do psico, né? Tem um carro aqui, eu tô com... Tem? Só esse aí, só esse aí. É o mesmo carro? É o mesmo carro, tá lá. Vou lá pro 1, direto lá. Vou pro 3. Ó, passou... Não. Sou eu? Não, sim, sim, sim. Eu quero os caras já que se atropelaram e falaram, mano, não dá aqui não, vamos embora pro outro lado. Quer me pegar aí que a gente vai embora? Tem loot aí? Tem, eu tenho loot. Vou loot lá. É, vai engajando aí forte, pra mim. Tem um loot aqui pra mim. Não sei se tem gente lá. Isso, pode ter um cara lá, lutando só. Ai, Cães. O que tu falou ali? Feijão com arroz, vambora. É. É, 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 é. Bora. Fica aqui. Não é foco, né? Vou jogar mais compacto. Feijão com arroz, feijão com arroz. Tá bom. Eita que eu... Mas essas tendas aqui é muito boa. Dá uma olhadinha aí, psico. Olhando, tô mirando. Alguém quer essa 8x aqui? É, né? Traz aí, traz aí. Tchutu, tchutu. John, o cara aqui eu saio de carro buzinando, cê matei. Tô correndo aqui. O que que cê precisa daí? Não, eu lutei a tua, eu tô bem, John. Precisa de tudo, né? Precisa de tudo, pra pra gente chegar. Tá. Preciso só de uma DMR, o... Que tá aqui do meu lado aqui. E aí, eu tô precisando da AR. Tem uma... Beril aqui, o RD. Tá. Eu marcado. Fica uma ALG, né? Achei a arma aqui. Não, a ALG, Beril. Achei a M4. Cheapad, kit, nada de útil. Os 4x aqui, punho leve. Cheapad eu quero, viu, mano? Traz... Tá aqui no campanho. Tem uma bazuca aqui. Não achou nada de bom ali, né? Nada. Só checkpad, punho leve e kit. Tá, checkpad eu vou querer pra minha... SLR, jogar de SLR. Alguém quer kit? Não, tô bem. Não. Não. Quer kit? Não. Tinha laser ali ou, Icas? Tinha. Se eu não me engano, segurador. Tá com uma checkpad, né, psico? Tá, tá aqui na casa. Tá comigo, tá comigo, checkpad. Silenciador na casa da ponta aqui. Vou deixar o carro na ponta. Achei red dot aqui, psico. Tô levando. Vai fazer aí, gente. Vai fazer qual? Eu quero a mira longa aí. Mano, vamos fazer o feijão com arroz. Cês fica aí atrás aí no 3 aí. Carro, psico, carro, psico. Pega a bazuca, segura na cara. Tô indo pegar você, né? Tá. Nilão, gira na parte, vai na parte marcada, Icas. Vamos ajudar, vamos lá. Passou, passou, Icas. Põe cês aí, galera? Tá indo embora. Parou na pedra, gente, vai pinga. Vamos matar esse cara. Abre direita, abre direita, abre direita. Ai, cara. Cês matem ele, cês pararam no azul. De liga, de liga, de liga, de liga. Tô isolado, tô isolado na pedra marcada. Tá vindo um carro, você tá tirando, né? Caralho, gente. De vida, dois pararam no azul. Guys, abre atrás. Ok. É o da pedra do meu ping agora, guys. O carro eu peguei também. Põe, põe, põe. Foi, foi, foi. Põe, isso aí. Vem, né? Caralho, mano. Igual a gente, tia. Tô com um carozo. Basta, mano. Fica aqui, né? Tá direitinho? Não, eu preciso da bunda, velho. Vamo lá, então. Pega a bunda. Você precisa da bunda? Que isso, velho? Pera aí, pera aí. Toma aí, né, tio? Quem é que tá com a minha bunda aí? É tu, né, que tá com a bunda? Tá aqui, tá aqui. Pera aí. Pera aí, pera aí. Ó, tem paraquedas aqui. Já bota dentro do jíper aqui, ó. Já tem um, já tem um. Se consegue, eu vou colocar dentro do seu jíper. Bota no jíper aí que eu arranco. Calma aí, né, pô. Tem um 8x. Tem um 8x no skip ali. Opa! Vou pegar ela. Tá marcado. Ô, conseguiu colocar um paraquedas dentro do jíper aqui? Já coloquei os dois aqui. Pega o outro carro ali. Com licença. Obrigado. Tem outro carro aqui. Esse carro aqui tá meio cagado, mas tem dois paraquedas e uma barreira. Mano, dependendo de quando bater a dois, eu vou subir paraquedas pra pegar um paraquedas. E montar. Aí a gente vai ter outro. Botei aqui então, né? Nem precisa voltar para lá. Não. Não, arriscado voltar. Pode ter outro. Tinha que pegar para lá. Tá, o que eu vou fazer? Eu vou jogar aqui na beira desse morro aqui então. Tem um buraco, londonheiro. Por aqui assim, ó, que você joga, tá ligado? É. Eu ia abrir para lá. Só que... Acho que... Cic, eu vou jogar aqui nessa pedra aqui, tá ligado? Que aí se vier a carro rotação, eu tento punir alguma coisa, mas eu deixei meu carro já pronto para fudir. Qualquer coisa para eles baterem aqui no morro e pegar eles de costa. Cic, eu não tenho carro, viu, guys? Ah, tu pegou lá daqui, tá. Peguei. Tem carro lá na pedra, viu? Mirar para ti? Estou mirando. Fui lá aqui, galera. Vou pegar o amarelo aqui, tá? Pode ir. Deixa o carro atrás desse esquipe pingado, Lory, para não perder. Vejo ninguém em sua esquerda nem em sua direita, pergando. Mano, eu vou ter que pegar aquele carro ali, velho. Vem cá, o psico, vamos fazer um boi embolado ali. Na verdade, não. Fica aí, fica aí. Eu faço ali. O carro da pedra dos caras? O azul ali, ó. Do lado do Lory. Tem um pneu da frente furado por aí. Fugiu. Tá furado isso aqui? Sim, tá. Tem um pneu da frente. Ok. Chegou o carro aqui agora, chegou o carro aqui agora, galera. O marcado tem um carro, chegou agora. Tá, o marcado. Eu abri para o próprio carro deles. Tá, chegou só um, tá? Meio que scoutando, tá? Ele entrou dentro do galpão, tá dentro do galpão, velho. Vou reparar se é só um carro solo. Mostra a presença aí, depois. Tá, não, relaxa. Não, é meio que campanha, né? Gente, lá no camposinho de trás, né? Onde eu? Estranho, velho. O cara chegou solo e, tipo... Teve tiro lá, teve tiro lá. TMR, SKS, tem cara no morro de trás também. Deve ser amigo dele, né? Tá ouvindo, galera. Passando, passando, passando no carro aí. Tá ouvindo, galera. Roda, 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 psico. Tá apontando, tá apontando o meu ping, guys. Fure a roda dele. Ficou. Tem mais? Não. Ficou a roda, né? É. Estão voltando lá para o morro lá onde vocês mataram os caras. Seguindo a rotação, vamos parar. Um minuto para sempre. Só perdeu a rodinha. Ó, chegou mais caras aqui. Tá no mínimo dois, galera. Se for o telhado, se for o telhado vendido. Ah, se for o outro, não. Neto, vou beitar para tu. Presta atenção, vou beitar para tu. Tá, tá. Vou chegar de carro para o teu lado aí, tu tem o meu carro. Beleza. Vou correr aqui para a esquerda para abrir. Porque eu estou meio que... Psico, psico, se eu nocar esse cara aqui, psico, tu vai pegar o carro e vai bater atrás ali para a gente matar esses caras. Tá, mas eu não tenho carro. Vou pegar esse carro furado aqui do cara. Ó, mirando vocês. Nenhum marcado. Não tem um carro. Nada, ele fez nada, Neto. Ele está lá, ele está lá, ele está lá. Ele não... Não se vendeu? Não, não, não. Desceu o telhado, não? Joga para a direita, passa para a direita. Não consegue passar para a direita aqui. Mas tem um cara no amarelo ali, do doiro, pô. Ficou meio... Tá, tá, tá. É verdade, tem um cara no amarelo, velho. É verdade. Posso tirar ele dali. Posso tirar nele? Pode, pode tirar uma, tá, gente. Tem um time passando por ele. Eu vou ver se é do time dele. Tira aneminha ele aí. Ok. Boa. Dá para sinalizar? Não, não, os amigos dele estão chegando agora. A gente consegue wipear, hein? Tá, mas vai guiando, vai guiando. Aqui é para nós. Eu consigo parar aqui no 3 e jogar, né? Isso, para aqui e taca HE no carro. Para no marcado, desligado. Tá, eu vou parar, vou mais esquerdo, então. Ele teve que parar de curar, ele teve que parar para curar. Vou jogar no morro da esquerda aqui. Tô atirando no pezinho deles. Marcado, tá com a HE. Tô atirando no pezinho. Pegou o cara no colo. O outro tá abrindo em cima de mim, vou sair daqui. Joguei de novo. Boa. Joguei o carregando. Beleza, agora em cima de mim. Finalizei. Boa. Não vejo ninguém se emitir. Bora, vou ir de carro no drive-by. Consigo? Você consegue jogar nisso? Uhum. Tá meio esquerdo, assim. Neto, Neto. Abre aqui, Neto. Abre no 3, Neto. Abre no 3, Neto, com o seu carro. Aqui eu tenho visão também. Você tem visão daí? Tem, tem, tem. Ah, tá. Meio da rua se arrastando, vou finalizar para tu. Finalizei. E os outros dois, véi. Eu não vejo ninguém. Pode ser eles, pode ser eles. Desligou. Eu vim desligando alguma coisa assim, ó. Carro jogando para vocês aqui, ó. Vem aqui, vem aqui, marcada. Passando para vocês aí, ó. Tomou muito, tomou muito, tomou muito, tomou muito. Tem outro. Mais, mais, mais carro, mais carro, mais carro, mais carro. Tem, mais um. Estou indo de carro. Mais dois, mais dois, muito meados. Muito meados, véi. Eles mataram ele. Neto, está muito... Pinga para eles, pinga para eles. Pinga, pinga para mim, pinga para mim. No corpo dele, no corpo dele. O corpo está marcado já. Está de casa, está de casa com a tuca aí. Direito, Neto. Boa. Vamos, irmão. Peguei, acabou. Boa. Boa. Olha aí, eu tinha visto um time lá na orla, tá? Tá. O... Um de vocês vota para o 3 lá para segurar essas costas de vocês aqui, véi. 3? Volta para o campo, é, vota para o campo. O RD volta e se eu jogar até aqui, onde que ele está. Tá, eu vou só pegar a munição. Pode. Passando por mim, carro passando por mim. Estourei o pneu, guys. Vou pegar o carro. Mais ou menos um 3, mais ou menos um 3. Parou não, não parou não. Vamos para onde? Estou marcado. O Neto está atirando ele. Meu defende está até legado, hein, véi. Já era, já era, já era. Continua a play, continua a play. É, um no campo antes segurando as costas e dois aí em cima do morro para ver as coisas. Ô Neto, você que está aí no loot, vê se os paraquedas estavam guardados. Só some, né? Quando o carro explode. Some, some, some. Mas cadê meu jipe? Olha meu jipe, se está aí do seu lado. Já era, né? Já era. A gente não tinha dois? Não, estávamos dois juntos. Não. Tinha um jipe. É de bota ou de burro? Faz aí, se o melhor que o gás bater, vocês vão ter domínio desse burro aqui. Aí depois um vai ficar mirando desse burro aqui para pegar a progressão por aquele que a gente jogou ontem, né? É com esqueminha. Tem um jipe lá na hora do loiro ainda. Tem um jipe lá na hora do loiro ainda. Tem um jipe lá na hora do loiro ainda. Consegue mirar a E, psique não, né? Cara, quando o Neto chegar no quadro, você vai lá para o psique. Tem dois em um cada ponto ali para pegar a info da esquerda e direito do lado. O Neto, o único cara que pode estar aí dentro de Rossan é o cara que passou pelo loiro que está com o pneu furado. Ele se jogou aí dentro, tá ligado? Tá, vou tentar chegar. Vou parar depois, eu vou ficar no amarelo aqui. Carro comigo no gás. Pode parar que ele matou, tá? Fazendo aqui, fazendo aliás o psico. Estou jogando neles. Vem com o carro já beitando isso para mim. Para onde o Icans parou. Eles estão parando para se curar aqui. Mínimo dois, tá? Estou muito separado, guys. Lembra do feijão com arroz. Estou chegando. Estou chegando. Não sai. Estão se curando ainda. Vocês têm que fazer um setup assim, se quiser parar em duas pedras. Eles vão ter que sair daí. Eu acho que saiu, sim. Eu acho que saiu, sim. Você está bem. Você viu isso na esquerda? Marca para mim. Loupinho, negativo. O cara já vai bater, já. Está bom mais direito, Neto. Tá, eu vou baitar, vou baitar, vou baitar. Fica aí. Fechei o carro. Mais dois com o RD. Joga para o direito, RD. Joga para o direito. Cola no morro dele. Cola no morro dele. Não precisa, não precisa. Ele está bem. Ele vai recuar. Jogando em mim. Não, estou em comer dele. Tomou capa, dentro do guys. Vocês estão bem sentados aí, velho. Relaxa. É só eu seguir pressionando. Eu finalizei. Traisou? São dois pelo menos. É, são dois pelo menos. O cara está machucando eles, tá? Tá, tá, tá. O carro deles está na minha frente. Se ele voltar para o carro, me avisa. Psic, só porque eu disse que eu vou fazer granada. Tá. Eles têm um carro mais para trás, viu, Neto? Juntou? Não, não. Está tirando as caras. Está no teto tirando as caras. Eu tenho que morcar aqui. Parece ser o mesmo tipo. É, né? Parece. Pode entrar no guys, Neto. Para furar a minha roda, eu vou na manhã. Só vai, só vai. Bate lá na casinha do time. Da... Uuuuuh. Mas eu derrubo um cone aí. É, tirando. Vou bater na maior aqui, velho. Caralho, tu bota a fé que eu não consegui entrar aqui, velho. Uma moto passando para a sua esquerda aí, Neto. Tu pega, Neto. Batei. Peguei. Boa. Só ele, só ele. Finaliza. Cuidado com o morro, cuidado com o morro, Neto. Você consegue finalizar para mim, Psico? Não, estou andando de carro. Não, ele não consegue. Ah, mas eu vou fazer uma bezela aí, então, velho. Faz, faz, pô. Só dane. Ponto. Passou para a direita. Guys, tenta pegar a info desse prédio aqui agora. Vocês... Ô, Psico, deixa ele pegar na kill dele, você vai ganhando para a direita aqui. Ah, não é possível, velho. Não é possível, velho. Não é possível que você não morra. Abra o teto aí. É um drive-by, tá ligado? Tinha o carro aqui. Mano, esse cara... Deus do livro de aço. Tô preocupado com... Vai ganhar isso aqui, velho. Tu vai ganhar, tu vai ganhar. Tá ganhando o jogo já para a direita, Neto? Ah, relaxa. Isso aqui é o que eu não saio daqui enquanto essa porra não contar. Será que o time dele é o do Dacia? Não sei, velho. Agora ele morre, esse filho da mãe. Agora, tchau. Bora. É o Charamba. Ô, Neto, o Psico já ganhou a direita do morro. Você vai pegar o prédio e vai mirar a esquerda do morro para ele, tá? Tá, eu vou a pé, eu vou elevar o meu carro, mano. Tá bom, vou a pé, tá bom. O carro aqui já era. O Psico salvou um jeep ali, se não me engano. É, para a direita que tem. Vamos para o áudio do dois. Se quiser esperar o gás bater aí, Psico, para você não tomar essa play? Tinho pouco. É o prédio. É o cara só desse cara aqui, eu acho. Você pega esse ponto a mais aí. Tão tudo no dois aqui, os caras. Tão tudo no dois aqui. Tão tudo no dois aqui. Tão tudo no dois aqui. Eu vou pegar esse jeep aqui, eu vou pegar esse taça aqui. Taça. Pega o carro e joga lá no meio. Tem um skip lá, velho. Você já fez muito aí, já tá com kill pra caralho. Tem umas 12 kills já. Não sei. Só pega e vai. Ah, tá de brinco. Relaxa, vai, 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 vai. Não, não, não. Só tem menos um pneu só, meu filho. Não, relaxa, relaxa. Vou jogar lá pela direita lá, tio. Ah, vai sim. Eu acho que não. Tá bom. Não vai. Tão certeza que não vai. Tá bom. Valeu. Eu peguei cinco. Trinta e dois. Nove e onze. Tô loiro. Três. Quatorze. Quatorze mais um ponto, quinze ponto. Tá bom. Mais um ponto, certo? Tá bom. Feijão, feijão. Porra. Isso aí é um carreteiro. Careteiro, careteiro. Nadinho, não, nadinho, nadinho, não. Eu vou comer o meu chocolate aqui. Agora comer mais um pedacinho de colate. Que jeitão. Se não fica viva essa play aí. Tem aquela progressão depois de ontem. Mas é trinta ponto. Pô, ia ser caralho. Dá um trem pra mastigar dele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tô na sala, um segundo Demorar um pouco Eu vou jogar um arcade, né? Custa nada Pra galera não ficar sem ver nada na live Cansar, né? É Fica no arcadezinho aqui, dando uns tiros Primeiro aqui, o elipse que tu pegou Do carro Eu tava longe, tá ligado? Naquele morro que eu falei Mirei só na rodinha do bicho Pegou, girou Acabou Ainda mais essezinho, essezinho dá mais dano pra estourar pneu é uma delícia É a mesma coisa Caralho, pode comer chocolate com o aparelho Que eu Só a marca do aparelho Mano, os dois caras rodam Dois carros girou na nossa frente Boa, seis salvas, a primeira loja que nós temos Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, bobo. Ai, bobo. Ai, bobo. Vamos. Acabou o game, será? Não. Não, não, não. Tô aí, já. Vou jogar a última, né? Pô, essa já. Acho que não vai dar. Eu entro, danado. Não, não. Não, não. Não, esqueci que tá pegado ali. Tava aí, né? Não, não. Não, não. Só botar, não. Já anunciado de subir. Já, já passou. Não, não. 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 Tá tudo travado. Caralho, o chat. O chat travou mesmo. O chat não tá rolando ali pra mim, na verdade. Quase que ele atropela lá, porra. Nossa, ele ia te jogar longe, tá? Tava rápido. Ô, quase, quase. Ele não podia virar, porque ele tinha puxado pneu, tá ligado? Por isso que ele foi daquele jeito. Acabou de passar o spray em Jayce. Ele gosta de sair. Ele se ajuda, né? Nossa, eu acho essa arma difícil, velho. Pra dar strafe. É uma estranha, né? É, eu acho estranha. Tipo assim, tu não tá numa situação de strafe que vem monte de cara na tua reta? Ahn. Deixa eu ver. Pera, não é tão chicleta que nem as outras. Por isso? É, aham. Tu acha? Ela parece uma M4 da 762. Tu não acha não? Eu só acho ela ruim de 3x, mano. Mas ela é um X, ela é tipo a M4 antiga, mano. Tipo a M4, velho. Eu acho, tá ligado? Agora 3x nela, ela balança muito. É, eu acho a mesma coisa. Eu não acho, mano. É tiro legal assim. É gosto, caralho. É gosto, é gosto. É gosto, é gosto. Eu não acho que eu não acho que é o M4. É muito fácil. Eu acho que é o M4. É que quando o B4 é pra todo lado aí, alguma barra, tem que pegar ela aí, velho. É, eu não acho. O que eu já vi, maluco, final com essa arma de médio alcance, é brincadeira, velho. Cara, porra. E a bundinha nova nela, N3? Não rola, não rola. Não rola, não rola. A bundinha nova, ela só rola nela se tu atirar que nem um cone, tá ligado? Parada. Se tu der o caranguejo, espalha, tá ligado? Vai muito dos lados. É, vai muito. Espalha muito. Mas não é pra estabilizar mais ela? Não, nada disso. Não. Ela parada, andando, não. Pode pegar a bundinha nova, velho. Que pessoal, olha a bundinha nova aqui que ela fala aqui, cadê? Deixa eu ver se eu acho que vou colocar M4 aqui no TDM aqui que eu vou ler aqui. Calma aí. Poxa, porque eu peguei, velho, duas rosquinhas. Ó, a bunda nova, ó. 5% de recoil vertical, 5% de recoil horizontal, menos 10% de velocidade ADS, menos 10% de precisão de tiro espalhado, tá ligado? Então, quando tu dá o caranguejo, o caranguejo e a bala já não espalha um pouco? Não, mas isso aí é quando não mira, pô. Isso aí é quando não mira. Ah, mano, eu sinto isso aí, GB, tá ligado? Só tiro com ela aqui, mano. O tiro espalhado é o hipfire, Neto. É. Sei lá, mano. Eu não acho ela legal na IS, não, mano. Ó. Ela balanga muito, velho. Olha a outra aqui, ó. Ó. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Feliz aniversário lá, pão. Cara, vamo, vamo aqui, ó. Vem aqui, ó. Sei lá, abri o YouTube aqui e apareceu, ó. Vamo ver se dá um ânimo pra galera. Tá. Deve ser doideiro esse bagulho, né, velho? Que que é? Mano, eu tava vendo no... É... Que que tá vendo? Ah, se eu abrir isso aí eu caio em dois segundos, tipo. Insta. 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 É, Instavisa ali. De... De diretrizes. É louco. É, que eu vejo que agora tá mais de fora. No Ticoteca eu tava vendo uns bagulho desses. Que os caras que eu fazia aquela... Mica, aquela parada até explodir o beat. Tá ligado? O beat não. A música mesmo. Aí todo mundo pulando e tal. Nossa. Eu boto uma playlistzinha aqui quando... Mano, quando eu vou jogar um arcade eu boto uma playlist que hype a muito. Tá doido, velho. Boa. Vou até mandar pra vocês aí. Tá lá no geral. Ah, é. No geral. Eu tenho uma também que não fala não, é boa pro caramba. Nossa. Tem um link parque. Tem um link parque. Tem um link parque. Comandora tem algum lugar? Mandei. Tirou já? Liberal? Aham, lobby sim. Hummm. P**** Hino Porra que doideiro. T Dubuz a fazer dois, faze três. Eu falo mano, alguém vai pras costalidades aínnham. Nos carros rotando, saindo, dentro, do gás. Mas ele três. Que que aí? Milionaires. Minha vida? Multimillionaires. Porra, aquela lì, porra. Isso porque a gente já tinha matado dez bonecos, do nada vem mais, gente. Não existe, não Jogam outro PUBG Vira a mazinha agora? Não, que iludio Ah é, né, é verdade, velho Nem lembrava de Vikendi, mano Pô, tava doido pra jogar Vikendi, graças a Deus Certo que é a camp, mas deve ter que confiar mais no potencial dele Ele joga muito tenso, com medo de errar e não mostra o talento Porra, deitei 5 bonecos numa partida É que ele mata quanto, velho? Mano, mano, não dá pra ler chat Não dá Porque, mano, os caras acham que 5 bonecos é pouco numa partida, tá ligado? É pouco, porra, tem gente que mata 5 bonecos no campeonato inteiro, caralho Ele tinha que ter visto a primeira partida do chat Eu falei, meu Deus, impossível Não, os caras acham que é assim É tipo, ali no MM o cara joga toda hora 10 partidas e mata, sei lá, 15 números O cara acha que o cara vai jogar que é um louco aqui É, não é, mano, aqui é toda a partida vale muito, galera Entendeu? Aqui não pode... Aqui tá todo mundo jogando mais sério Aqui, tipo, mano, você vai ser punido se você, tipo, der muito mole Então, mano, tem que jogar com muita inteligência A média de hora aqui é 6k pra cima, galera, dessa galera que tá jogando aqui no... Não, né, nem média de hora, GB É que os caras jogam mais certo, mais sério, pô Ninguém vai ficar só apertando W e matar ou morrer É, exatamente Pra fazer o máximo de ponto, né É Essa é a parada A kill, ela é consequência De um jogo bem jogado Tu like aí, galera Falou Caralho, tu tá pisolofando assim desde quando? É Tu like aí, rapaziada Fala boa aí Jogo da fúria lá hoje aí, tá ligado? E aí, Kuzi? E aí, Kuzi? E aí, Kuzi da filósofa Caralho, Netinho, tu viu o Netinho passando o carro na primeira lá? Não, galera, vamos fazer isso aqui, ó Vamos ali, ó Como é que é? Não, eu quero... Netinho, 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 vou ter que te lembrar, Netinho Quero, quero, quero Caralho, Netinho, bateu a cabeça firme aqui Aonde? 7k 7k, 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 top kill do cup Ah, não, tem um cara com 9 Hum Hum, Netinho cabeçudo Eu tenho caixa d'água E o cara vai lá arrumar aquele cabelo dele todo dia Dia sim, dia sim Ele vai, todo dia, todo dia Ai, cara Passa aqui, passa aqui Baby liso, aí, pô, tu Mano, você falou do cabelo, eu lembrei do filé mignon Molimadeira com batatinha Bom, hein, caralho Boa demais Proibido na dieta restrita Quando tu vai no açougue pra comprar aquele filé mignon ali Que que tu fala? Cara Sei lá, um quilo de filé mignon ali É, porque o açougue aqui perto de casa, pô, é... Vem de filé mignon fracionado, tá ligado? E você chega lá, mano, quero um quilo de filé mignon pra bife, tá ligado? E o cara vai lá e vai comprar Entendeu? É o açougue daqui É o único açougue que eu conheço em Campini que faz isso, velho Resta tudo... A peça tem que comprar dois quilos de filé, um quilo setecent, entendeu? Entendi É muito bom a carne aqui Aquela lá é boa mesmo Deixa eu mandar um... Mano, acho que eu vou ter que... Fazer uma partida boa aí pra mim jantar, galera Almeida Hum... Comar no cu do seis, pô... Não comi nada, mano Desde a cara de mesa eu tô comendo Sabe o que eu comi? Chocolate Tá ótimo E strategy Tá ótimo Pô, cheguei pro meu personal aí e falei assim Mano Hoje eu tenho um campo que eu quero só treinar leve Que eu só quero fazer um batimento no meu coração, tá ligado? Ele falou, beleza, diminuiu o peso e fiz mais repetição Olha isso que eu fiz hoje Mas você diminuiu o quê? Uns trinta por cento? 20 quilos Ou diminuiu a metade 20 quilos 20 quilos 20 quilos, né? Hoje eu não fui não, mano Hoje eu acordei passando muito mal Parece que você tá mal que me deu um... Antes disso eu... Fui na massagem, mano Tava mais de um mês sem fazer massagem, mano Tava tudo travado minhas costas, velho Tô levinho de novo Eu quero ver o que é esse caroço aqui, velho Isso era um... Sabe? Tanta parada, né? Pega, né? Não vai... Lembrou o bagulho que a Suzy postou lá no Insta, tá ligado? Não é daquele tamanho lá, mas... É, na mesma região, velho Peraí que tá achando aí, mano Deixa o like aí Vamos pra quarta partida Vai ser weekend Já foi três partidas Fizemos... Você manda a foto, hein? 25 pontos, eu acho Na... Manda o link da tabela pra próxima partida Mostrar pra galera Ah, tem tu aire, meu amigo Ah, é? Boa Vou pegar aqui pra tu, aqui, ó Vê aí, vê aí Vê que lugar que a gente tá A gente tá em quarto lugar Quanto é que tá os outros times? 44, 46, 44 E a gente tá com 25 Vamos passar em primeiro, então Top 8 tá quanto? 12 Começou, vambora Ó Time... Max King, liço E Panaderito menos João Panaderito Vou falar pro seu pai O pai tá soltinho, tá, véi? Tá soltinho, tá demais, véi Tá soltinho, tá demais Vamos se controlar É, bem eu que quero jogar O meu squad Vamos se controlar É, bem... 4 crushes de mim Vamos matar todo mundo Ah! Filha da mãe Vagabundo Vagabundo Se vocês não tiverem o sapatinho do Flash Vocês vão ver, então Os filhos da puta Quer que busca jogo Mas não quer que o jogo Vem até você Tô te entendendo, não Ele tem um camalcante Muitos anos na estrada A gente vai onde, Vicknud? Onde o seu coração mandar, né? Onde você tá achando? Cara, Deca vai cair time com nós lá, véi Ué, mas e aí? Não escolhe outro, então Ué, gente... Não, eu tô falando, pô Tô falando ali Vai matar todo mundo, né? Vai matar mais sete Vambora, Netinho Bora Cadê aquele Netinho Que mata 11, né? Scream, cadê? Cadê? Caralho, aquele lá Bateu a cabeça forte aquele dia, véi Porra Ele ali pulou de tirolesa ali Caiu de cabeça E o Lobbizinho tava destacado, né, véi? Tava, véi O PIG de vocês tá quanto? Mano, o meu tá 50 Ah, véi, namora Vou ter que iniciar o lobby Para de choro aí, véi Vocês estão com chorão Não, tô com 200 de PIG Alguma coisa tá errada É, tá no EU, porra É, se pá Mais cedo eu tava jogando No PIG aberto Mas já fechei ele Que estranho Dá-lhe uma estutada, Beto É, comenta uma custom depois, véi Cair nele de bobeira Igual, cê lembra aquela vez Que nós fez o Miramar Lá no início de tudo? Fazer a mesma coisa, tá ligado? Tirar, ficar aí uma hora aí, ó Dando pra cima e pra baixo Conversando sobre as coisas Conversando como que os carros ficam, tá ligado? Fazer isso com o time T, entendeu? Todo mundo Eu acho que vai ser o mais forte Vamos tirar um dia pra fazer isso aí Vocês não acham, não? Qual? Linha azul Foi o spot mais forte do mapa É, caramba Na real que tem tudo isso aqui, né? Coisa, ó A parte inteira Eu acho que isso aqui é um time Ó, isso aqui é um time Ele pode fazer até assim, tá ligado? Algo assim Acho que isso aqui pode ser outro time Onde é que a força? É, esse é isso aqui Só quero olhar Só pra gente entender Como é que a ideia vai se comportar A gente escolhe o spot Mas se não tiver ninguém Já vou cair Renunciando o problema Tem, tem cara ficando comigo Um cara na minha esquerda Os cara abriram o paraquedas atrás já Tem um cara comigo aqui Três, dois Mais um cara na minha esquerda Ele vai pegar uma mão na cidade Muito melhor Tá, tá Só tem um Eu tô vendo um só Ele vai guivar, ele vai guivar Ele vai guivar, guivou, guivou, guivou Ele vai cair pra ali Naquele campaldizinho menor ali, ó Porra, ele tá morto Eu consigo cair primeiro que ele Esse cara tá morto Ele vai cair no meio do nada aqui, guys Mano, tenta não criar muito Tem um atrás de tu, tá? O, o, o... Tô injogável, tá? Aí, guys, ele tá indo melhor que tu aí, aí, guys Nesse campaldizinho menor Ele não tava Não, no campaldizinho menor, eu tô falando Bora, eu vou lá pro outro Estar na cidade, eu vou tirar aqueles galpões ali, ó Marquei Pra iniciar meu, meu jogo Fechou Esse teto aqui tem como, é, traça? Você conhece aqui, esse aqui? Não Esse não Vou deixar esse espécie aqui pra tu, então, o verde Ó O neto Opa, é mais para frente Que vizinha perto Encontra o avião aqui, aí, guys, ó Tudo free Não, é mais, traça, esse campaldi aqui, ó Parece ser interessante Fechou Vou pegar ele, dominar o morro Dois minutos, estourando, então A gente nem tem carro Tem carro aí? Ah, tem que ter o fixo aqui Tem as garagens, tá ligado? Esses... Não consegue sair com dois minutos Os GB vai ficar pra trás A gente deixa ele, ele se vira depois Ou joga todo mundo mais devagar Não Mano, não mandei tu tá jogando na Europa É gringo, né, GB? Player gringo, substituição de piso Fala pra ele Pior que nem tava aberto não, velho Não pingo nem sei o que aconteceu Mas tava na Europa mesmo? Não, tô trolando Ah, tá Não gostei do loot desses prédios aqui, Neto Cara, fala pra você que eu tô razoável, velho É muito... Você anda bastante Pra ter pouco loot nos commodities, tá ligado? Sim E dá pra subir no teto dele, sim Bora Como é que tá aí, R.D.? Eu tô de 16, só É ok, eu consigo ir Infelizmente, eu acho que vai ter que ser isso aqui Tem uma garagem aqui, mas não tem carro, velho O cara não facilita, né, mano? A gente vai ter carro aqui, nessa rua aqui, mano Por aqui, ó Tem um Dacet aqui O carro sempre dá nessa rua aqui, mano Quando eu jogo em mim, tá ligado? Vou na frente, tá? Vocês tem carro, né? Não A gente não tem carro Não Tem o carro na rua aí, não, ô, Iqus? Aqui, ó Os garajenzinha da cidade aí Tá atrás de uma Red Dot, pelo menos, mano Tem uma garagem aqui, ó Deixa eu ver se tem carro aqui Eu vou marcar pra vocês Garajim Ô Neto, fica com o GB, então Mas tem carro pra mim, hein? Eu ia com a RD, mas vambora, vambora Vambora, vambora Cadê a GB? Não volta, não? Tipo, a GB tinha voltado Não voltou, não voltou Caralho, a GB não voltou ainda, mano? Você clicou pra voltar, não? Clicou, GB? Clicou, mas não desbogou Aí eu fechei o jogo dessa vez São 2K, são 2K Mas tu... Mas tu... Mas tu... Out of page, velho? Uhum, agora sim Não, antes Não, antes Pega, pega o 3 só, aí Não adianta a gente ir lá mais lá, não Sai e voltei Mas aí, tu é newman Eu acho que a gente perdeu o time, sim Perdeu, perdeu Só se RK, só... Eu vou se RK e vou pegar a infe que você tem em casa Eu tô subindo esse morro aqui do 3 Pegar a infe da linha É isso, é isso Voltou a GB, voltou a GB aqui É 2K aí, tá esse na sua frente na rua E o outro na garagem do Topping Gear aí Fechou, quer reddote ainda, né, Neto? Não, não, não Para essa reddote pra mim? Tá, eu tô levando Checkpad, ok? Tem cara aqui já no meu marcado, galera? Tá me pegando, tá me pegando Vai ter cara, não Pati, já tem aí, Cash? Pati, já tem aí, Cash? Pati, você tem Várias bicicletas Bicicleta, a gente sabe que é bom pra quê, né? Ab-flanco, né, velho? Às vezes a gente encampar sem querer fazer barulho, sabe? Só no... Pode ligar Eu vou lá, viu, com o doiro, porque... Muito tempo Mano, eu vou também, velho Também, bora Deixa o GB com o carro da... Tem carro aí, tu? Tem Quantos kits você tem? Eu tenho um só Ah, tem mais um aqui em cima, eu vou pegar Eu tenho cinco Relaxa Não, eu dropa tudo aqui, eu tenho cinco Dropa, fechou Na verdade, eu vou pegar mais um aqui em cima aqui Quando tu vem me buscar Tem seis kits, eu te dropo três Pronto, seis kits Quer flecharder? Alguém? Quer R? Eu tô de boa Não, vai Bebe, o carro tá no meu ping, tá? Não, galera Pega noz aí, Kudz Kudz Coelho, tô chegando Tem um carro aqui pra mim, tem um carro aqui pra mim Tem outro aqui também Perfeito Vambora Nada, meu Nada, tudo fechadinho Mas se você não vai bater Eu vou jogar do morro ainda com o Neto então A gente joga daqui o Neto Pra não em cada ponto Não dá certeza isso aqui, mano Vou dropar o kit pra tu, viu? Tá Quem queria, Red Dot? Doido Consegue mirar aquele campalho de lá? Pega aqui, ó Pega aqui, pega o kit aqui Consegui mirar aquele campalho de lá? Eu posso tacar, deixar meu carro pra cá O GB vem da cidade Joga contigo aqui O RD joga aqui A gente vai pro 3 lugares O que você acha? Lembra do feijão com arroz Não, sim, mas Depois a gente mete o pé Bom, a gente pode fazer isso aqui, né? Você não precisa jogar lá do campalho Às vezes você consegue jogar do morro do campalho, tá ligado? Tá Porque aí você está no morro O campalho é nosso O cara, tá ligado? Se chegar, você vai ter Aqui, né? Isso Tá Você não precisa, tipo, jogar do campalho Ó, já estou vendo Tem até umas pedras ali, ó Boa pra tu ficar Deixa o carro não parar na negativa Da esquerda de baixo Tá ligado? Joga comigo O GB tem carro Ó o cara matando os Carro estando todo lagado Meu ping, Neto Vinha azul aqui, ó, Neto Dá uma olhada GB Vindo pra mim, vindo pra mim Vindo pra mim Tomou no carro Pegaram o campalho Pegaram o campalho Pressione, pressionei O GB tá pro teu lado aí Vindo pra mim, galera Vindo pra mim aqui Vai bater em vocês? Não, vai passar pra esquerda Ó, passou Acabou muito já o primeiro O GB tá mal aí Ó, passou aqui Tô de boa, tô de boa Bateu nada, bateu nada Tô curando, hein, Neto Tô curando Tô curando Tô ok um, tá Boa No ping verde? Sim, sim Aqui em cima de uma rua tem outro Faz no ok Segura Valorizou Esmoca, esmoca A gente tomaram costa, tomaram costa Tô tomando costa Tô tomando costa Tá ganhando no smoke aqui Tô fazendo, tô fazendo Morreu, 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 morreu Morreu outro filme agora só Boa, boa, boa Marcado Os caras se mantiveram no compound, alguém tem visão ou não? Sim, 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 estão no compound Mas pode ter puxado aqui também Vamos voltar pro nosso etapa, é isso? Eu vou enquadrar aqui agora, já que tem um cara aí Tá Tá pro nosso etapa, volta lá pro morro É o chicletinho, amanhã eu vou comprar o chicletinho Caralho, chicletinho Não vou ver se eu pego mais utilitário aqui Tem player no... Não pode me marcar Jogando meio neto aqui atrás do morro, eu sei dentro Vai bater Tinha ninguém no 3, dá uma olhada aí se consegui neto, do seu lado aí Hum, não vejo nenhum carro, nenhum movimento, qualquer coisa Mira pra mim que eu faço scout lá, tá, ô Icais É, vai fugir daqui pra caralho Vamos responder o shift, vamos responder o shift Respondeu o shift, guys Vai entrar lá por trás, lá no meu ping 3 Esperar um morro e nem o carro Vou Deve ter umas pedras aí, viu, né Tá Será que tem umas árvores aí, cara Umas árvores tem algumas, né Tinha na esquerda aqui no campado Marcado Relógio Outra pedra aqui do meu lado, cuidado aí, quando tiver vindo Cara, tem várias árvores Toga pra direita Pensa numa... Acho que me matou Tô entrando na floresta amazônica aqui Pensa numa mata atlântica Mas tem árvores Parece um paraquete do homem, ela já tava lá Tem até um furacão aí, ó Eu vou visitar nesse campado aqui dois segundos, hein Se eles continuam na mirança aí A gente tem que pegar o morro pra mirar Não dá pra mirar de dentro do furacão, né, Loro? Não tem visão Tá no tiro na direita passando aqui, mano Vou parar aqui, vou pegar isso, mano Pega, pega Vou furar com o ladrô ainda Um carro parando aqui de ligado Um carro parando aqui de ligado, tropa Isso mesmo, isso mesmo, comigo, comigo Do outro lado, eu tô marotado Do outro lado, onde? Do outro lado do meu golpão Tem um carro na minha frente aqui, carro na minha frente aqui, galera Passou pra vocês aí, passou pra vocês aí, ó Só frente, Loro, só frente, Loro Vou tracar o segundo Ah, velho, furaco Ei, GB Marotado Ele tá aí ainda? Sim, sim, tá vazando agora Tá indo pra vocês, talvez Esquerda é minha Vai passar mais um por ti, então Tá, tá, tô de boa Ele só recuou full, nem foi pra direção de você Tá, então vamos pegar essa ponta aqui, galera Vamos pegar a ponta da cidade lá Foi atirar Foi atirar a minha arma, tava no single, velho Ó, cócter tem cara, galera Sim, sim, são dois times diferentes Vou parar em cima desse morro aqui, eu vou mirar eles Moto passando atrás, GB, linha azul Tá Obrigado pra vocês aí, tá? Vem direita, né? Não tem nada pra combar aqui, mano Só tudo, Loro GB, esquerda, vai passar, ó Sim, sim Foi esse cara Direita também tá rotando, tá escutando, né, Neto? Vamos tracar, vamos tracar O da de esquerda, você tá falando? Do lado do guys? É, aqui, ó Pararam aqui, pararam aqui Pararam no meu buraco, galera Meu buraco Segura, segura Parou na minha frente, RD Ah, não dá tempo Vê de um, vejo um, vejo um Temos tiro nenhum Peguei Mais um embaixo Recuando O campotinho pode vir puxar aqui No 350 agora Moto na minha esquerda Mais um em cima de mim Em cima de mim, mais um Um não é smoke, eu acho, velho Agora é a moto que passou Moto ligou aqui, cuidado Na frente Pode ser long aí, tá? Encostam um de vocês aqui no azul, cara Encostam um de vocês no azul É, tô encostado, tô encostado GB, olha as costas, GB Aqueles caras do buraco que eu marquei Pronto Fiz H aí na reta aí, Neto Vamo, cuidado Dá para a gente, vai ficar com o campotinho pra gente Tem risco no campotinho, parece É, tá defendendo, é, tá engajando É a moto engajando Mano, os caras à costa podem estar encostando aqui a peta Vamo jogar, vou jogar contigo, GB Troca o Neto Tem snap na esquerda, mano Mano, você faltou pra nós Joga mais de boa, guys Tá Muita informação, sem passada Mas a gente tá bem, treino Laranja Vamo... Alguém viu o Miralonga, velho Sobrou anda aí, tá de fato Mano, tem que lutear os caras aqui, Neto Eu vou lutear Na esquerda, os caras das costas aí, tá, GB Aqui, tô aqui O cara tá atrás Tá atrás do gorro, pensando no campound Essa fight não é no campound não Precisa de bala verde Aqui, bala verde aqui Muitas Aonde você falou? Aqui, ó Engajado GBV, que você consegue arrumar lá pro 3? Eu vou abrir pra esquerda aqui Vou abrir fora do guys na linha azul Cara, tá bem clean, velho Até lá o 3 tá... Até lá no meu ping tá clean Então, você arruma um carro aí e vê o que você vê no campound, tá ligado? Tá, tá, eu só vou ver se eu vou pegar uma mira aqui Vou molhar as extremidades aí de onde a gente tá Tá marcando o costa aí, né GB? Tá marcando a casinha do meu ping aí, o verde Quem que é o verde? Verde ou amarelo? Eu, 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 eu Dentro da casinha do meu ping É, eu acho que é dois times diferentes Preciso tragar a GA aí Que estão se respeitando A coisa, a coisa, a coisa Dá uma mirada pra esquerda Ver se tu acha alguém Que eu também tiro de sniper da esquerda Aquela hora Tô vendo, meu ping de amarelo É, né Ele tá aberto pra nós Ou ele tá cover? Não, ele tá cover Tá cover pra caralho pra vocês Vou voltar e vou lutear, tá? Tô com uma... Tô de thumb silenciador Aqui, tá uma merda Cara da casa deu a cara lá, a coisa Ele mirou em tu aí, tá? Tô marcado Tem um time atrás da casa na floresta Assim, espiritado É ele, é ele É o cara de amarelo que eu comentei Tomei dele Tem mira aí, Rd? Pega aí, tem um CX Tem CX sobrando aí? São dois, viu, Neto? Dois lá, meu ping Como é que tá direito aí, Rd? Tá de boa Aqui direita tá full de boa Pode ficar tranquilo aqui comigo Não, mas eu quero saber pra gente poder jogar Não, não Aqui não joga Aqui é full aberto Reto a gente joga Só reto Reto a gente joga de negativo pra negativo WS aqui no campão de tal, galera Noquei aqui no campão Tomou três da moto saindo aí, Cux Tomou três saindo aí, Cux Carro cruzando aqui Parou atrás, parou no muro aí, Cux Eu vou avançar um pouco mais aqui pra pegar a info da safe Noquei dois, marcado Tava fazendo smoke pra curar Meu ping, cês tem visão, guys? Meu ping, cês tem visão? No meio do nada? Tenho Entrou no carro Não tô pegando a visão, tá? Tô pegando o carro aqui Tomou capa, o piloto da direita Bateu, 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 bateu no muro Vem pra gente dar tunnel, vem pra gente dar tunnel, C Tá atrás do muro, eu acho, velho Vem pra gente dar tunnel Como é que tá a informação aí? Marcado Eu marcado tem um Eu tenho marcado dois da casa da direita Eu marcado tem um É, mas tem gente em cima do muro dando cover pra eles Tem muita nele, tem muita nele Cuidado com a linha azul, tá? GB, como é que tá a direita? A gente consegue bater no canal? Dali a gente joga um pouco de novo Então, bom, é isso, guys, quero te chamar de vocês Vocês tem carro, guys? Tenho Tem sim, tem sim, que é atrás, ó Eu tenho, eu tenho atrás Qualquer coisa vem na minha direção, que eu tenho carro Meu marcado tem cara, meu marcado tem cara lá, velho Joga do dois, reseta lá e depois joga de boa E você tem carro, né GB? Eu tenho, eu tenho Tá quente depois, né? Tá Mas vai devagar, vai devagar Não vai todo mundo, não vai todo mundo Alguém fica no gorro aí, alguém fica no gorro Porque se o Campoard sair e pegar nós ali, atrapalha, velho Tá, fica aqui, fica aqui Tá indo full direito os caras do Campoard lá Praza a árvica, marquei Toquei lá Boa Tem mais pra sair do Campoard Por o pneu dele lá, que a gente vai visar um, velho Mano, pega o carro Guys, guys, guys Pera aí, pega o carro Eu fiz essa HE aqui Pega o carro, pega o carro, pega o carro, vem Pra onde, pra onde? Vou lá pro 3, lá pro 3 não é uma negativa Só vem Vim pegar aqui Vim pegar, né? Pega, mas tô só com o kit, mano Chegou de ligado? Fez o quê? Não, só chegar ligado Não precisa ser Vai, segura aí, Redê, pra tu dirigir Vou abrir mais direito então, hein, Coutinho Pode vir, não pode vir direto, pode vir direto Tá Vai, vai, dirigir, vai lá Tem um cara aqui na pedra, GB Preciso de ajuda, tá? Na pedra do meu ping, ele tá Acho que eu vou morrer, velho Vou só acelerar aqui, velho Na pedra do meu ping, ele tá Tá, tá, tá Fazer a GA lá Ele tá solo, eu acho, GB Tá Vou abrir direito Vem, guys Eu tenho que curar, tá, Redê? Tem que curar Vimolotave nele, tô cego Quero ajudar os moleques Para aqui, para aqui Peguei, peguei, peguei Só vem, só vem para o buraco, cara Vem, 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 GB A gente tá bem aqui para o cara aqui Calma, calma Tem smoke, né? Pra abrir? É Guys, é aqui onde eu tô, guys É onde eu tô, tá, vocês? Ah, eu tenho que abrir smoke Vai aí, mas a gente tá segurando Fechou, fechou Tem um buraco muito bom aqui, velho Tem um buraco aqui, esse aqui, ó Ai, velho Eu smokei dois, smokei dois pra frente Você tem mais aí? Tem, tem, eu drofei Vou ajudar vocês daqui 6 segundos Segura e se fecha no meu buraco aqui Caraca Eu tenho, eu tenho aqui, ó Eu tenho escudo também, RD Bota o escudo na frente e cura, RD Bota o escudinho aí, ó Bota o escudinho, pega o escudinho Eu quero, deixa aí, deixa aí que eu quero Não, os dois Abre o escudo Não, não Apara, né? Tem um kit? Dropa um pra mim, RD Não, não tenho, pai Vou repuar Dá pra jogar baixa esquerda E punindo esses caras do campound, hein, velho Só vem, guys Alguém pega a pedra Eu vou pegar a pedra do azul Dropa aqui, dropa aqui, dropa aqui Zero kit, zero kit aqui, ó Dropei, dropei no meu pé E tem no loot na pedra Tô me curando aqui Quem que tá olhando de baixo ali? Eu preciso que alguém olhe o de cima Pra poder olhar de baixo Ah, eu tô olhando de cima aqui Porque eu não jogo Eu vou jogar um pouco mais aqui Fica rotando pro teu lado aí, deixa eu ver Abrindo pro direita Um monte Um monte não Um, dois dentro Dois ou três Dois ou três dentro Um negativo aqui Vai pegando aí Vai pegando aí pra mim O que vocês fizeram Para no meu ping Para no meu ping Vocês tem nade? Tenho, tenho Tá no meu ping Exatamente no meu ping Vou ter que sair daqui Pode nade ir lá Fazer nade Exatamente no meu ping Alguém troca comigo ali no cima Alguém troca comigo Eu tô olhando pra cima Eu tô olhando pra cima Vou tirar esses caras de lá Vou tirar esses caras de lá Vou abrir lá na direita, mano Relaxa Vou tirar esses caras daqui Vou tirar esses caras daqui Tô na costa dele, mano Toquei um das costas Em cima Lá no meu ping Acabou Acabou, boa Mais dois lá, pelo menos Mais dois do ping azul Ping azul, exatamente ping azul O compadre não jogou Onde vocês dois É embaixo no ira Aqui pra mim Rápido Assim que puder Tá admira, né Tá vendo alguma coisa? Tá vendo alguma coisa? Tô vendo um cara Rente ao gás, givando Dois Dois givando Rente ao gás pra esquerda Vamos jogar forte Vai ganhar um deles Vou jogar forte Cinco segundos Eu roubei deles Foi, foi não Tem mais dois aí Passando pra esquina Rente ao gás Tá dentro pro esquerda Não, voltou Meu ping Peguei um Vou jogar um Atar W, meu ping Peguei Vou pegar o morro aqui Da frente da nossa progressão Tá O campão de def Tá brigando assim Ô neto Ué, matou o cara do time? Mano, tem um sniper Meu marcado atirando Você vai me procurar? Não Não vejo ele Só vê se eu tenho o tiro Se alguém mirar Eu consigo chegar ali Alguém mira pra mim chegar ali Pode ir Esse sniper aí Eu preciso que Não, tá ali Pode ir Pode ir Pode ir Pega a pedra, tá? Ah, sim Sim, sim Tá ligado Que eu vou na manhã Fechou O sniper tá lá no meu ping, tá? Vem à frente aí, Cux Muito close Vai abrir Tomou capa, tomou capa, tomou capa Ahn Morri pro da direita aí, véi Tomou do meu ping Caralho, bicho Na hora que eu fui, véi Tamo ouvindo? Chegou Tamo, tamo te ouvindo Tô abrindo aqui aí, Cux Perdendo Perdendo Tá, tá, tá Foi esquerda lá Deixa o like aí, galera Quem tá com o x Deixa o like aí, mano Faz a boa aí Tô pegando no teto Aqui dessa casa da ponta Alô Alô, GD Meu, meu discord caiu, tá? Tá O que sai? Se não tá full, acho, mano Também não Se tiver carro, dá pra salvar Mas se não tiver Troquei um Dá pra encher, Loura? Dá, dá Se tiver carro, dá Tá me ouvindo, Alô? Ó, tomou até de parede Alô, Alô, meu discord tinha caído Oi, GD Tá me ouvindo? Tô fino, caralho Tá porque eu não escutava, entendeu? Tô um Eu tô full direita aqui, Cux Conversar no meu amigo aqui Loquei no segundo andar Loquei no teto do ping-1, tá? Tem nade, Loura? Não, tem um BZ, quer? Quero, quero Tá me foda Duas Vou, cara Vem pra casa da direita, um Passando no BD Teto Eu não teto ainda Vou pegar o cargo Você pode voltar É 4B3, tá? Eu acho GB, faz a base Que isso Vocês podem puxar nós aqui, VGB Tá Vou rolar um pouco mais Tô cego Mangue deles? Ah, vai puxar É, tô cego O teto ainda Vou passar, tá? Vou tomar o carro da direita GB, vai ser cunhido o GB, mano Tô cego pra caralho Segura, segura, valoriza, valoriza Tô deitado, tô deitado Ok, um aí em cima Puxando o GB Tem mais de um, quantos são? Ah, era eu puxei Um tava puxando, eu notei Puxando o paredão Pegou do paredão Pegou a firme aqui, eu tô Fazer uma molotava aqui na smoke Fazer duas Na pedra com o de vida Na pedra com o de vida, GB Vai da frente aí Contou dois, 3x2, galera E botei, viu, GB Tô vendo na pedra da direita Hum, tá, pra debaixo 2x1 Caraca, essa porra, essa negatia é bugada Nem possível não, velho Nosso corpo, ele é Dois, dois no corpo Esquerda do corpo um pouquinho Um esquerda puxando na pedra, meu ping Parou na pedra, não puxou E tem um em cima, tá? Vai parar na pedra ainda Tá em cima do topo da pedra, mirando em G Voltou Valeu, valeu Quanta skill Peguei 4 Peguei 2 6, quanto aí, Cacho? 6 12, tu aí, D Ih, foi 12 14, boa 14, com 6, 20 Jogão, caralho Gol, Nico, galera Se for de GG, vambora E aí, José E aí, José Chegou de GG, galera Vambora, vambora Todo mundo comenta aí Porra, foi foda Alice, eu não abro muito pro Pro campão onde a gente reaçava Nas gavas easy Pra essa Essa partida aí Que eu Joginho? Acabou? É, tu abriu pra esquerda Tu abriu pra direita aí Pra gozar o cara As Molotov também Acabou de gastar, né? Eu pensei que o cara Tava, tipo, embaixo de mim Tá ligado? O cara não tava no compound ainda Só que aí tava no compound ainda Filha da mãe Duas Miramar agora, né? É Duas Miramar Caralho, jogo Ai, dei muito tiro Taquei muita coisa dos outros Ai, que delícia, véi Poxa, um buraco ali Que o bagulho era roubado, tá? Foi bom, foi bom Mano, o que mais vai ter Nessa Vick é isso, véi Redescobrindo o local Assim, no meio da Mano, o bagulho era muito forte Provavelmente aquele Castorado perto da rua Foi o Batata Tentando chegar ali Foi bom que eu acelerei Junto contigo ali Se não Ia ter dado a bela Já abriu já? Já Dá sim Dá sim Pega Manda aí lá L1 game 5 Entrei que não tá tranquilo não? Tá, tá sim Não, eu acho que não era o nosso lobby não Era o outro Tireiro deira do da Roda Roda Adira do da Mano, eu acho que eu tô confiando Rebre, véi Sei lá Tô com frio Mas não tá frio Pegou uma grippicinha não na academia? Ah, deve ser pegado Primeiro dia que eu fui na academia Peguei covid Pegado alguma coisa Minha nuca Tipo, eu acordei com a nuca doendo Tipo, eu acordei com a nuca doendo Tipo, muito, mano Muito mesmo Aí Eu deitei ali Dei umas respiradas O bagulho voltou Só que sei lá Aí eu fui na padaria Eu falei, mano Eu vou andar um pouco aqui Vou respirar um ar Só que sei lá Estranho Eu dei capo naquele bicho da pedra Sei que ele picou, velho Ó Estreio O vulgo tão aí Pior que quando eu parei de mirar Tipo assim Se fosse na minha frente Eu não sabia se ele tava na pedra Ou na negativa Aí eu parei de mirar a pedra E mirei no morro É, como eu fiquei mal Eu falei só depois, né? Que ele tava na pedra, né? É Não, mas eu dei cor Mal ali Dá pra ter tirado Se der um capo E eu matava ele Eu matava ele Partidinha Tá bom Essa daqui é a quarta partida agora É a quinta partida agora, galera Ainda falta duas miramarca Ele tá acompanhando aí Gol, Inco Vambora aí Sobora Que delícia Acabar esse aqui Acabar essa partida Vou botar um franguinho na Pra fazer ele Na pressão Desfiar Botar um milhozinho Um molho O cara mandou pra mim Pode crer Fala, Neto Seu cheat tá aparecendo na tela Obrigado pela esteira Pernambuco Caralho Ele que tá de hack lá Ele que tá de hack lá E tá vindo na hack Vazou Vazou na tela aí Vazou Netinho Cheater Vazou Netinho Cheater Tava explicado Fica Matou sete Caralho Ele não faria isso Não Ele não faria isso Não É a ex A ex Só as prisão De ex Mas aí Mas a Algue tá melhor A Algue tá melhor Não A Algue tá Mil vezes Melhor Assim também não Depende do jogador Falando Jogador Que jogador Sabe jogar com todas as armas Tô falando Pelé jogava De sem chuteira Porra Então Tu não é o Pelé do Pub Não tem que deixar A gente vai achar Que nós vai querer Porra Saber usar o que tu sabe Igual quando lançou A K2 Em Taigo Lembra Eu jogava com ela Todo mundo Nossa A arma é ruim Isso aqui Tá doido Cara Que a 2inha pegava Cara Tem uma arma Que eu não gostava Era sacar a 2 Ninguém gostava dela É igual arma de drop Tem gente que reclama De arma de drop Mano Tem cara Meu Deus Cara que reclama De arma de drop Meu Deus Isso aí é maluquice Qualquer arma do drop É roubada Qualquer uma Será Será Todas Qual tu acha Que não é ruim Fala real Eu É Sabe qual arma Que eu tinha preconceito A FAMAS Mas depois que eu comecei A jogar de FAMANDE Ela é muito roubada Ela é muito roubada A WM ruim A FAMAS é tipo A WM ruim Porra Tá tirando o peito Do cara Fila lá de partida Só não alcançando todo mundo Ninguém tem mais recursos Direito Ninguém tem mais recursos Ninguém tem mais recursos Mira Mel Voltei Cara Mandei um lanche Tu não fez isso não Eu tô com fome Depois daqui eu vou comer Nossa Tava com muita fome Do nada eu tô morrendo Do começo dessa daqui Mesmo meu ping de boa Tu tá ficando Esse 50 de ping também Eu acho que é o jogo É Eu tô com 50 Eu iniciei No começo tava 15 lembra Mas agora voltou 50 Acho que é as rotas Daqui de São Paulo O RJ Aqui tá meio bugado Pro pub Tá ruim Tô com o programa Desse lag mesmo Olha que esse lag tá dando O pack de log Não dá Não mano nem adianta Eu tô ativado aqui Não adianta não Não meu tava resolvendo É Não Aqui ó mano Eu vou jogar 50 também Que danada Pra quem jogava 130 lá em Manaus E era o melhor É não A gente tá sendo um pouco Nerfado pra depois né Hum Era melhor Era melhor Pra dar chance Pro cara né Neto É melhor É então Vamos aí galera Que não passamos não Vamos aí mano Olha o cara aí Com a skin do Ryuken O Ryuken? Não é Olha o Ryuken Esse cara Gostava do carinha do raio Caralho Você manda o link da tabela ali né Eu vou olhar pra galera Ô depois você vai comer comida? Já já Piconha Ah Vai se lascar né Tem Piconha Bife de piconha Ah eu prefiro bife Tá Piconha Quando eu vou te falar aí Piconha 160 gramas de piconha 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 É louco Esse aí tá fazendo a dieta dos sonhos Tá tá Uma dieta desse cara aí Deve ser uns 2k no mínimo É frango atropelado Que eu nunca tinha ouvido falar Que? Não Tá sacanagem Existe 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 Ele soltou essa Quando nós tava jogando de noite aí Vé Entendi Foi nada Só sei que depois ele deu Foi uma barrigada nele Foi comer um franguinho atropelado Franguinho atropelado Passou Foi 10 minutos no banheiro lá Rai nos dentes Ai meu Deus cara É verdade Nada Foi o Mel Foi o Mel Mel limpou os tetino O que? Ele foquei o item O item O item O item O item normal aqui Um cara puxando pra cá É Olha só É só hein galera Informação aí Pô Tanto que é bagunça Pô Eu tô limpando o meu intestino aqui O meu intestino O meu intestino Eu vou de bazooka então Não Calma aí Isso aqui é rapidinho Rapidinho é 2,5 2,5 eu tô full loot Então é isso Então vambora Caralho Ele tá pro game Tu tá vendo Bora só e tu mano Caralho Caralho Merecendo esse amigo Caralho Os caras querem sair full loot Parece a época da 100,5 Caralho Lembra GB Que eu fiquei mesmo no começo GB Pô Cês quer achar sair de capa 3 Essa porra aí Nossa mano Naquela época ali Era as épocas obscuras Vocês adoravam lootzinho Fala aí Tu também gosta do lootzinho Ah agora Me adaptei né Meu filho Hoje em dia Tô adaptado 100% GB Tem uma moto aqui Não tem? Eu tenho carro Eu tenho carro Não, não Eu falei Tem uma moto No 3 Não tem? Tem Tem Você vai Consegue pegar ela Pra gente ficar nesse Campado assim De Não Aham Quem que vai pegar meu carro aqui? 6x alguém quer? Eu Vamo Netinho Mano eu achei a R Não achei a R Tem 6x e 8x Alguém? Eu quero a 8 Achei a R Pode pegar Ah não Eu vou com meu carro Vem Netinho Tô indo BB Calma Tô calma Só o time O time ele não para Entendeu? Ah mas é que o loot Também não para Olha lá Olha o cavadril Olha lá Não, não Tô saindo sem pegar Vamos embora Eu tô pronto pra ganhar Por que é que eu jogo ali O campado do meio ali Da tolinho né Com essa moto Exatamente meu caro amigo Alguém quer compensador? Não Vai eu quero Eu quero Estendido com a minha SLR Tô indo Tô indo Oi que eu tu tá falando Vem Netinho Tu tá aí vagabundo Oi eu falei que eu não tenho carro Caralho Ah tá Entendeu Nossa Caralho Eu psiquei Caralho GB Para no posto e vira Tá GB Não sei o que é que é Isso aqui Ele escutar isso Ele vai ficar Ele vai ficar Fundo comigo Não vai escutar não Tá lá na festinha Não Tá lá na festinha dele Tu tá com a Tu tá com a 8 né Então você 2x6 e 1x8 Ah o cara é 8 Eu represento Muitos problemas E aí E aí Já preto Você tá fazendo Filho Que Tô de olho Relaxa Meu filho Não precisa parar não Meu velho Foda Tô tirando a mira Pode ficar com ele lá Mano GB Dá pra mira Dá pra mira Dá pra mira Você não tá Pera Não A toalhinha não tava assim Não A toalhinha não tava assim Não Você tá de sacada Vai pra 8 aí A toalhinha não tá Não 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 Sério Vocês tão de sacanagem A minha linha não tava assim Ou não tava Não tava No começo não tava Vai Vai Puxa esse carro do meio da rua Vai na nossa frente Puxa esse carro aí Mano Que tu me atropelou Ô Neto Seu boneco tem perna e mão Vai lá Vai logo lá Que eu tô Me atropelou Puxa ele Seu vagabundo Rafael Duarte mais não Aqui o bagulho é mais embaixo Aí 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 Vagabundo desse aí Olha esse carro aí Ô vagabundo Que eu que mando essa porra aqui Agora que acabou a patifaria Cala Que cê que a cala Ô merda Aqui o carro aqui atrás Pra nós arrumar dois Neto Aqui ó Aqui acabou Aqui é Agora ele é tendo Ponte Blanca No frente é uma porrada Manobra o carro aí Fila da puta Qual o carro? Qual o carro? Qual o de trás? Bota ele reto Pra caber os dois Claro Claro que eu sei Tá Puxa 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 Aí né Tem o Cavalcante É rápido Aqui é rápido Olha lá Toma aí Olha aí Baliza né Quem sabe dirigir Tá agora Dropa o estendido Aí pra minha SDR Porra Tivesse que falar Tinha trazido Olha tem dois Pra quem Muito obrigado Tem o Cavalcante Tem o Cavalcante Que de gudududá Tem um compensador Nesse bagulho aí Tu quer? Não tá aqui ó Já tem um compensador O cara falando esse meu compensa Tá com o Neto Dropei aqui no chão Galpão não tem ninguém Galpão? Galpão Tô terminando as últimas Deixa que eu vou pra ele Então regressa Vai lá pro Ah então O buguinho O buguinho vem O buguinho vem Ah então Eu vou pro teu Campão de aí Na verdade Vocês estão demorando muito Eu vou Dá licença Pariu Mãe minha mãe sempre falou Filho nunca espere pelos outros Quando você tem que fazer uma coisa Faça você Faça você mesmo É Eu vou falar no Vou falar no Neto Pra caber o compensa Talvez O GBU O RD tem que sair de lá agora Que ele não consegue guardar o buguinho lá Sem curar É só a moto que guarda Tá eu vou lá Dropa aí o Neto Cara eu dropei aqui atrás Aqui ó O Icaix pegou mano Tá aqui ó Eu peguei o que cara? Não tá de novo Relaxa Relaxa Você é capital Relaxa Você é capital Calma Respira Eu sou capitão não, sou IGL, não quero ser capitão de um monte maluco não. Capitão sou eu porra, tu me respeita de bezeira caralho. Ai velho, quero que você se lasque então todo mundo. Tu acha que fica andando que eu sou capitão agora, sou capitão. Porra, tu já piuri né, o bagulho é mais embaixo. Puxa o carro quando eu falar, não vai tomar muito. Piuri aí. Cara, aqui não sobe? Não sobe, claro que sobe. Como é que tá aí RDS, você tá aí RDS? Tô aqui, tô aqui, slot. Ô RDR, uma pergunta, quando tu luteou aqui tu viu AUG? Não. É AUG. Tem um M4 aí em algum lugar. Tu tá com AUG? Depois eu pego contigo aí. Não, eu tô com AUG não. Mas tem aí? Não, tem M4. Ah, M4 eu tô aí ó. É porque eu não tirei as coisas da frente ali pra saber. Em cima do morro atirando em mim aí. Por favor. Costa. Compound. Tirando nele, vou furar o pneu dele. Aqui com aqui. Marcado. Vamos montar com menos um carro lá. E o cavacote. Cudigudã. Tá. Tá muito usando na estrada. Pra quem achar uma 3x eu quero, tá? Eu joguei uma fora. Onde? Não sei se foi aí véi. Não sei se foi aí ou se foi aqui. GB, vem aí GB. Vem aí RDR, por favor. Cê tá aí do lado. Tava na sua casa. Nessa aqui não tá não. Tá. Cara solo, não pode tomar noc. Cês tão aí o GB zero. Eu tô caído aqui ou vocês tão... Tô dando a predict errado? Cala a boca porra. Joga o jogo, poceta. Agora. Que isso, cara. Tá puto. Mira o galpão pra mim ali, ô. Icos. Não tem ninguém lá no galpão. Tem um carro fixo. Ninguém não. Quero ir lá pegar aquele carro. Polícia. Tá. Também na sua do UF. Verde. Vou abrir no skip ali na batida da safe. Piata, não tem ninguém. Campão de cima de mim também não tem ninguém ainda. A gente tá no meio da safe G preto. Eu não perguntei. Basta apertar o M pra você ver. Eu também não perguntei. Só informação merda. Cê para de falar. O GB me obrigar. O porradão tu vai levar. Presta atenção, guys, ó. Informação do Loiro. Loiro, vê aqui sim. Cê conseguiu, ó. Na pontita da cidade. Ninguém na ponta. Ok. GB, carro. Tem carro guardado aqui. Vou instaurar o pneu. Tô em meio veículo, mano. Pronto para rotar. Já estou saindo, ó. E a ponta do M e o... Não consigo ver. Ok, de boa. Pode continuar. Pega o copão, pega o copão, Neto. Pega o copão. Tá legal, tá legal. Vou jogar da casa, tá? Tá, qual que é? Vai ser o split? Sim. Vou te guardar nas costas. Vou ficar no morro, não. Vou te manter, vou te manter. Vou te manter. Cara, o 1 eu não sei se é bom se eu vou te manter, não. É melhor, é melhor. Tem esse split que fica fraco. É uma boa sorte. Quem vai jogar comigo aqui, mano? Aqui é preto. Acho melhor jogar 2 e não morro 1 no galpão aqui só, não. Não. As costas não é a mais importante. Ah. Não. Tu cuda. GB, vou... Me dê essa moto aí, GB. Eu vou jogar lá da casa, lá com essa moto aí. Deixa meu carro aí, vou jogar lá com a moto. Qualquer coisa, se tu morrer aí, eu vou embora. Vou morrer não, meu. Só uma pessoa que não vai morrer sozinho aqui sou eu. Vai me levar junto. Pode ficar tranquilo. Vira pra uma cidade pra mim e eu, Alex. Você acha que vai ficar muito split? Vai ficar muito split. Mas pode ir. Não consigo ficar com onde eu tô, não. Pode ir, pode ir. O cara não tá usando muito avião de play, né mano? Tem ninguém. Pode ir. Não. Ninguém picou. Ninguém picou. Ninguém picou nada. Um garoto de Manaus que sempre estava risonhando esse jogo daqui. Ele fez nada. Se quiser jogar mais aberto, pode jogar, tá? Joga de boa aqui, solo Não, não, relaxa, tá de boa Capitão falou que é pra ficar dois aqui, GB Você entendeu? Tô te dando uma dica aí, pô Porque aqui tá de boa Próximo AC vai fechar, os caras podem querer jogar pra nós aqui, engajar nós Tem problema não, vai resolve Avem de droga aí Dupla tá fechado Tem gente em cima do morro aqui, eu certeza Como é que vocês estão mirando aí, onde vocês estão mirando esses dois aí de trás? Ah, eu tô mirando pro morro aqui, eu tô mirando pedra aqui Minha mira é aqui na linha, por isso que eu falei que não precisava de dois aqui, mas... Não, não tem onde jogar não Vou rodar essa palma Não, chegou o Neto, o Neto olha o azul e só olha o vermelho, tá certo? É, pode ser também Na favela aí Bater mais um, minha dupla fica assim, a gente vai pegar o três, tá? Não tem ninguém do três Beleza Se tiver tem só no cinza, porque no três exatamente na casa amarela lá de dois andares não Não vai rodar com a minha moto, né Neto? Não, não, vou de carro, pô, tá maluco Na casa amarela ou ele? Se dá, a gente vai junto de carro aí, você vê Tá dando tiro aqui Vou escutar Vou ler Você vê que quer me matar Não tem duas Caso amarela eu não vejo ninguém Ele deve tá no cimento então Tipo assim Dá pra aimer, tem um risco, entendeu? Carro GB, carro GB, carro GB Eu que tô do lado do carro Fica aí ainda, fica aí ainda A gente vai dominar essas costas com o RD lá na ponta E depois a gente vai progredir lá pro RD assim, se ficar muito bom Tá Tá, então eu vou A gente é dono isso aqui até o momento Mano, então eu vou fazer o seguinte Eu acho que eu vou jogar mais pra essas paçoca aqui que eu acho que vai ter mais rotação, não? Mano, eu vou jogar lado dois, véi A gente vai fazer isso aí, eu vou travar os caras Não, paçoca, você vai ficar com merda agora Carro passando arroia agora, aqui ó, linha azul Eu vi um carro aí, pirado Não sei o que ele fez, ele pode ter parado no campo Onde ele fez? Não tentei, só que você tá desligado ainda Ele tava passando aqui ó Não sei o que ele fez Tá passando, tá passando, ó Meu bem, guys Ele já viu que eu parei aqui Vai dar a volta, parece Tá passando, vai passar atrás do galpão, parece Aham Tem um drop lá Mais de um, mais de um Atira um segundo comigo? Azulzinho, azulzinho, foca azulzinho, foca azulzinho Azul tem mais de um Uma do... desse morro aqui, véi Ok Pera pra onde esses caras aí que eu tive que tirar a mira? Parar no... no campo aonde? Parar nos dois Cuidade, véi A gente vai tomar tiro lá de onde o bom marcado, tá? Um de vocês consegue olhar aqui pra cima, linha azul? Ver se alguém desce? Consigo, eu consigo Tá, um só Joga lá, um só Tô vendo um descendo agora, fazendo isso aqui ó Um cara fazendo meu marcado Vocês conseguem me ajudar? Aham, aham, tô contigo Mano, bate lá, bate no castelo Bate no castelo Bate no castelo Vou fazer melhor, vou parar na negativa na frente do castelo, beleza? Vou marcar e atualizar ele em tempo real, ó Ele tá exatamente aqui ó, correndo Vou tomar do galpão, mano É, eu também, eu também Vou dele de novo, eu marco Era pra ter parado no castelo aqui, né? É, eu vou fazer quatro, se eu ia perder o carro Marcado, passando, atravessando Marcado pra nós, né? Ele vai vir o areia, véi Ele vai vir o areia, véi Vai? É, ele vai aparecer pra nós, gente Marcado, com dois Tá indo pro skip assim, são dois Mas o skip não tá safe Um tá aqui Ó, é que isso, a gente pegar aqui por trás negativo, a gente não fica aberto, vamos lá Vim fazer a linha amarela Um vindo reto e um fazendo a minha linha amarela Um no meu ping e um fazendo a linha amarela, marquei os dois Tô meio de cima, tá, galera? Tô meio de cima Tô meio tão corando, tô meio tão corando Essa árvore E o outro flanqueando a direita Marcado, ó Vou fazer granada nessa árvore aqui, Cais Uma comigo Flanqueando o full direita, pinguei E o outro na árvore Da árvore recorra pra dentro da smoke E o da direita tá flanqueando full direita Deu granado, deu granado aí no smoke Eu espero o guys embora Perdi a info do full direita aí Lendo o guys, tomou spray Lá no meu ping, exatamente no meu ping Fazer mais smoke pra nós aqui, Cais Vai pra esquerda O cara tá mais smoke aí de cima? Sim É pra ter Tô morreu, morreu, morreu Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu, morreu Cara do campode vai ter que sair, RD Me fala aí como que tá Ô Neto e IGB Desce pro... Não desce ainda não Espera, espera ver o que o galpão vai fazer aí Eu só preciso descer pro 3 Ah, eu vou pegar a info deles aqui Desce ainda não, desce ainda não Neto vem cá, vem cá Neto Vem comigo, vem comigo Vou agachar você vem em pé Em cima do galpão, tá vendo? Tá bom de dar tiro Tá bom de dar tiro Quer jogar a negativa da rua aqui, Cais? Ou a gente vai pegar aqui Vai ficar sem Vou jogar com a RD, tá? Não tem ninguém com 3 lá ainda, véi Tá tudo fechado Acho que eu vou contigo no carro Mas a RD é a gente progredir de boa aí, Cais Não, eu sei, véi Eu tô falando que lá você tá safe Carro vindo em mim Vai caixar do outro lado Crashou sem rodas do outro lado aqui É os caras do galpão no GB Vou contigo, tá? Não vou de carro de mal Mais um carro passando Tá passando, né? Não bateu ainda Mais um, vai bater o segundo O primeiro já bateu, o segundo tá passando agora Tá, os dois ainda Dois caras no meu marcado Nossa, patina onde aqui, véi? É Ficou um pra trás ainda, tá? Tá, esse carro aqui é teu, né, RD? Tá lá, você tá lá, marcado Dois ficou pra trás e dois tá aqui na direita Tá lá, você tá na rua agora, posso tirar? Pode? Pode, pode, não tem visão não Não tira na rua aí, mano Voltou ali, voltou ali, voltou ali Mais um passando, mais um passando lá no fundo, marcado Tem um aqui no muro de metão, muro de metão É, esse aí eu dei capa Noquei no muro, atrás do pneu, atrás do pneu, atrás do pneu Tem um dentro da garagem Tem um dentro da garagem Tem um dentro da garagem da linha É mais um close com ele e os outros lá no fundo Analisei Dei tiro, dois no fundo lá no verde e mais um aqui close Passando bilhão, você me deixou, você me deixou sem carro, véi Relaxa, relaxa que eu vou voltar, relaxa Dois no verde e um no azul Tem um dentro da garagem ainda do meu ping ali Tem um dentro aí Voltando aqui aí Pode passar direto, pode passar direto, depois eu ver ele Agora vou parar aqui, por causa do meu gap Ah, só posso curar, posso curar Na garagem da esquerda, tomou tiro de alguém Na garagem da esquerda, tomou tiro de alguém Tá na garagem da esquerda ainda Tá São dois lá e um na garagem close Marquei Tem um entre as garagem Tirei a pressão de lá, os caras tá muito safe Eles vão jogar pra direita Os caras vão jogar pra cá Boneto Vamos jogar firme ali, véi Bora Se vocês fizer isso eu abro um pouco mais direita Pode abrir de direita Pode abrir de direita, pode abrir de direita Abriu lá, abriu lá Tem um cara aqui? Tô doido Tem, tem um cara aqui, tem um cara aqui O que é ele? Vou ficar cravado no ultimo Dentro do... 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 No ultimo Eu tô cravado no ultimo lá Por aqui É pra ter um cara aqui, né? Sim Eram três Passando lá atrás um, marcado Tô vendo Passando, passando, passando Passando pra direita Esse pai vai passar na minha mira aqui Já já Passou pra direita lá, galera Vou jogar forte aqui, Cut Passando lá atrás, tu viu né Cut Pra direita Os três, os três, os três Joga pra direita que a gente mata eles Peguei um deles, passando Peguei um deles, passando Fazer molotov na passagem Mano, eu vou subir aqui na... No negócio aqui Bateu um carro do meu lado Mano, preso dentro da amarela aqui Peguei na graça aí, Herdeu O carro do meu lado bateu, guys Dentro da amarela, trei a cara Precisa de ajudar agora? Não, não precisa de ajuda Tá aí dentro, né? Tá aí dentro, né? Boa Desci Peguei ele Fazendo minha vida, ataque Boa, tá ali eu acho Vou bangar, vou bangar Tenho bang, eu tenho bang Banguei a direita, cuidado Tá Tá aqui não Dele Peguei A casa amarela, dois andares do lado Tem um cara, ataca isso Tá ouvindo o crachá pela esquerda da city Meu ping Segura o andar no meu ping, velho Vou tentar pegar a visão dele, segura aí Na janela da esquerda Na janela da esquerda ele tava Na janela da esquerda ele tava Consegue cravar a janela? Que eu vou encostar Tô cravado, tô cravadíssimo Pode ir Pode fazer bastante barulho Vou ver se ele abre pra mim Smokar no morro Vou tirar ele daqui, GB Eu tenho 4 BZ Faz aqui então, Neto Faz aqui então Onde é? Onde é? Fala onde? Segura o andar aqui de onde eu tô Tomei a porra da BZ Fiz uma Fiz duas, fiz duas Quatro nokei no tijolo lá no meu ping Fiz uma ok A gente vai pegar aqui a esquerda aqui Vai ter, você que tá aí na ponta Tem gente no 3 Ah tá Acabou de fazer isso aqui Ah tá Então a gente vai ter que matar esses caras aqui E depois pegar pelo cinza, guys Essa é a nossa skills É fight lá aí, cuz É fight lá, ó Tá, tá, tá Tem o cara em cima do morro ainda No meu ping Descendo no meio da verde Você pega a kill, você perdeu Tomou muito a minha Tomou muito a minha Morreu, morreu Mano, dá pra deterir Dá pra deterir isso aqui Tá, encostou no... Chegou o cara aqui agora Dois Tomou O cara do dois andar aí O cara do dois andar aí me deu tiro Esse cara do segundo andar O meu ping de vocês aí Cuidado, Neto Tá do seu lado Tá Já na gaiai, eu acho Neto, vem comigo Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Peguei lá minha kill Vem cá Só vem Sabendo? Entra Você matou o do segurandar, né? Não, não, não Aqui não Não, não, o segurandar tá vindo ainda Tá vindo ainda Ainda escape Tô cravado, tô cravado Tô cravado Crava nele lá Smokers Se ele pegar a gente mata Foda-se E as costas aqui? Eu tô fobado pras costas aqui aí Gers Tem cara ali, mano Então, mas por isso mesmo Vem pro meu lado aqui e crava nele Tá Se ele matar a nossa foi mérito dele Segura o andar à direita Pertei em tu, pertei em tu Peguei, peguei, peguei Mira concreto pra mim Pode vir, pode vir, pode vir O cara do skip latando na cara Pode vir, Gb Fui, fui, fui Tô contigo aí Gers Joguei pra direita aqui Concreto não aberto, tá? Tá Concreto aberto Cara, vou subir em cima do concreto Você ir da cover? Pode ir Tem capa ali no meu marcado Tomou capa Dois caras no mínimo lá no meu marcado Tô curando viu, Gb Não tô mirando aqui Tô curando também Esquerda aí, você mira Tomei uma ganha no pé Eles vão abrir esquerda aqui, Neto Mira esquerda, por favor Jota Nate, Jota Nate Vou abrir esquerda, tá? Só cravo esquerda, cravo esquerda Tô cravado, tô cravado Não, não, não Só cravo mira, não precisa de dravar Tô cura aí Tô vindo por fora esquerda Quero gravar de... Dois caras por fora esquerda Mira a nossa direita aí Ah, ele sempre que que vai de mim Direita é minha, direita é minha Relate, direita é minha Mano, é dois aqui e dois lá no de trás, tá galera? No mínimo, tá? Vou tentar subir nesse... Nesse bagulho aqui Outra Nate, velho Presta atenção aí, outra Nate Nosso jogo depois é essa negativa aqui, velho Vou matar esses caras não, cara? Vou matar Vou matar Consegui Nossa, o que segue? Cai lá pro outro lado São dois aqui dentro, tá? Um não aberto e outro não aberto Direita é minha, Neto Só fica... fica a mirada esquerda Vou marcar, vou marcar, tá Vou marcar tem cara, ele vê? Tá Dá pra gente sair por trás aqui? Não, né? Não, é só isso Mano, tem meu carro, tem meu carro batido aqui atrás, guys Vocês tem ele ainda aí Relax Aí, ó Um bota a mira, o outro bota o carro de cover na linha Vem, 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 vem pro lado Quem vai pegar o carro? Eu pego, eu pego, eu pego Eu pego, eu pego Tá, então cê vem Tem um oito smoke Mira, 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 mira Não sai, não sai O carro não sai, velho Então o pai de cima Oito smoke Faz o smoke, faz o smoke O carro sai sim, mano O carro sai sim Não sai, mano Ele sai, cês precisam do carro de cover, guys Cês precisam do carro de cover Vai na carro, relax Respira Aí, Alpha Tão aberto na esquerda lá de baixo Tem mais quantas de smoke aí? Eu não tenho nenhum Mais um É mais um aí na nossa reta Vai mais pra frente, onde tá safe Cê tem que chegar na linha azul Rapaziada Amor, faz a comida lá, amor 10 horas já, tô com dor de cabeça, velho Pode colocar 100g, 120g de arroz, velho Derrubei o da esquerda, tô curando Dois knock, então Dois knock Tá se deita nesse buraco, fica aí, velho Boa Pode ir a boa 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 Correu Tenta ir pra ele, tenta ir pra ele, ô GB AHA, tô dentro Lt É isso aqui, tá Aqui, aqui e aqui Até um cara aparece na esquerda sua aí. Na esquerda é um, só que tem dois na direita lá, no segundo ping que é o do 3. Você dá drive-by talvez? Tem árvore, a carro ficou na árvore. Seja eu, eu acho. 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 Contou aqui o sim, é Cássia? Contou? Esse cara tinha sido restado Contou, compa Então foi quatro que eu Top, top Ainda é campo, é campo, é campo, é campo Dele, campo, dele, campo, dele Ai Mano, eu tomei uma bang ali, velho Me perdi, voltando Perdeu, se perdeu Ai, custo, se perdeu Ai, custo Sim Ele tá cego Abriu Abriu Só falta a tua ideia, abriu Só falta o bicho na live Quase que o bicho não entra Quase que ele não entra Ele tá mandando o abril, velho Tá de brincadeira O bicho quase fica de fora, tá ligado? É o último player Ele mandou o abril Você Caralho, eu tô comendo esse jogo, velho Tá louco, velho Tô muito viciado no povo, velho Eu acordo Almoço pro PC Antes da academia Jogo Uma squad Ou TDM, velho Chego da academia Descanso Vou treinar Depois live Depois ainda jogo X1 Tá louco Parável, né, Neto Parável, bicho 18 anos Toda a idade Toda a idade, homem Tá louco Depois que eu fui no médico A enfermeira falou Sério que você tem 32 anos? Eu não achei que você tinha 22 Eu falei Que isso Calma aí Você tá me cantando Você tá É isso Eu tô casado Tá maluca, rapaz É, que você não conhece Conheci se tu não falava Um negócio desse, não Tá louco Vou comer minha picanha Já, já, velho Tô nem vendo Nessa daqui eu vou Pegar o meio da safe Vou ficar dentro da casa Não vou dar info E quem achar ruim Tá ligado Viu aí, cães? Ai, cães Ah, mano Moral, velho Ó, amor Você cortou pra nós? Não, eu não cortei Eu cortei só o ar Ah, você tá de brincadeira Ah, meu parceiro Você botou quanto de arroz aqui? Não, vai botar 100, amor Sério, bota mais Eu não comi Eu não comi ovo Mais cedo nem nada, amor Por favor Ô, pai Meu porro de Deus Ah, Neto Vem cá, velho Senta, meu não Eu tô jogando o campo Vai evolucionando Eu tô vindo já, já, velho Fora Tchau 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 Obrigado. Ah, o que? Galera, chegou a minha comida, tá ligado? Então, mano, eu vou seguir alguém aqui no pulo. Já estamos passados, vou seguir o Icans. Se me seguir, eu vou abrir o paraquedos. Se me seguir, eu vou abrir o paraquedos. Mas vou começar a comer aqui, porque a picanha fria fica ruim, vocês estão ligados, vocês não estão idiotas. Vou levar ele lá pro limbo, velho. Tá com o erro do restauro. Tá com o erro do restauro. Tô só com o almoço, velho. Deixa eu levar lá pro limbo, né? Deixa eu levar lá pro limbo, né? Vai lá em Aventina. E aí Quer ir te foquinho. É bom demais, né, velho? Uhum. Piconha, então Dois carros aqui na Na ponta do Acente Tem dois carros aí, tu bota a fé que o cara Faz massagem e ele tá treinando pra Pra competir, sabe quanto quilo de arroz Ele tá comendo por dia? Um quilo e meio de arroz por dia Caralho Mano, imagina só, velho, tá louco, velho Aja estômago, hein Ah não, esse deve ser que esse cara deve usar É pra competir, é isso, isso mesmo Ele usa Galera, acha o paraquedas aí, que é a calda paraquedas Não, silêncio, silêncio Silêncio que o Capitão tá falando Come sua picanha aí, silêncio Só sai desse língua e paraquedas Ô Gui, mas é sério Se vocês vão rotar e se eu achar o paraquedas eu vou ficar aqui Aí eu vou de paraquedas e vou pegar a infutadinha do mapa quando fechar assim Caralho, tu gostou, tu gostou? Silêncio É bom que eu respondo, mano Achei o paraquedas Aqui eu vou comer agora Brincadeira, isso aí não Tô com a bazuca Legal Bazuca é tipo o braço do Exode ali Tem que achar agora o resto, tá ligado Paraquedas Paraquedas do me Você achou também? Não Não Bando uma 6 para alguém Eu quero Quero também Tá reto para save Sem picuinha A gente já erra ainda Só tem a erra Vamos subir aqui Brincar brown Parou, mirou Pegou daqui Depois daqui vai fazer assim Assim assado E é isso Não gostei Azumei Cunhina Opa Vou para o carro Como é que vocês estão aí meus caros amigos A mira, mano Cara, eu tô sem a erra Mas dá para ir Dá para ir que eu pego lá Achei Achei a mira Vou querer essa save Vou levar na 6 Dois de M4 estendido Eu já vou na frente Preciso já Tem azul, não conhece Tá Vou pegar meu carro Por cima, né? Achei Por cima Por cima Achei A linha azul aí Tá uma bosta Não, não, não É linha azul mesmo Linha azul mesmo Ah, vai passar por baixo É, por baixo Para tu virar Não tem nenhum problema Você para aqui no pé do 3, tá? O Neto Tá Era para me ter depois de cima, não? Não, porra Baixo, cara aí Tá Apaixonado por você A gente põe a negatimona aí Esse mira, o loiro vai para frente Foi no prazo, o brilho finista Avião de player passando Sniper, acho que bem aqui Foi marcado Sniper? Tá nos tiros aqui Ó Tá rolando parte aqui, na beira da via cena Avião de player vindo da direita Exatamente no quarto? Exatamente no mínimo Vamos, vamos, curiosidade Mano, tem um cara de lara aqui Tem um cara de lara aqui Dá para a gente matar Não faz barulho Eu estou marotado Curiosidade, igas Dentro do compound E fora do compound aqui Vamos matar os caras do compound aí Nossa, os outros estão aqui Mano, dá para combar Só tem que vir comigo e ficar de voz para a cidade Três caras, dois para você É vocês aí, mano Tá vendo um aqui, RD? No meu ping, tá vendo? Aqui no meu ping Não, esse é outro time aqui Tem três de costas aqui Do meu time de cara Tomou nóis Tomou nóis no meu ping Tomou nóis no meu ping Tomou nóis no meu ping Você consegue analisar? Já morreu Boa Nucou aonde? Vamos bater aqui Vamos bater no compound? Vamos bater na negativa Na negativa a gente vai bater Na direita ou na esquerda? Na esquerda? Aqui, na linha Tá, tá, tá Do time não Com um de cada time, tá? Um Z1, estou me curando Pegou do time da esquerda ou da direita? Tem um atalha da branca, dois no andar? Finalizei do time da esquerda Posso para a direita, posso para a direita? Posso para a direita? Vem comigo Vem comigo Vem com o direito, tá? Vou abrir para o direito no negativo Ah, bate no compound, GB Ótimo compound Não, não, não Fazer no carro Não, não Ficar no morro Vem cá, vamos bater esse cara aqui, Cais Pera aí, falta o time da esquerda, né? O time da esquerda está se curando Dentro da smoke, safe Vou jogar contigo aqui, GB Esse cara está para cá, para esse lado, tá? Eu noquei um e eu finalizei o outro do time da esquerda, tá? GB, sabe onde esse cara vai estar? Aqui, ó Estou marcado, GB Pode confiar Não vejo nada aí dentro, tá? Vai estar aqui Eu tinha visto um colando aqui, no amarelo Pode estar dentro do marcado aqui Com certeza esse cara está aqui, velho Tá? Com certeza que ele está aqui, mano Ele correu para cá Limpa aqui comigo Ele vai estar aqui dentro Da minha casa aqui Eu tinha visto ele vir no meio da direção Bora, vamos Vem cá, gente Chegou no morro da senda Viu alguém? Não Morro da senda Adnoquei um, de life De life foi marcado Bala, não passa, velho Nossa Derrubei da direita Ah, eu tinha finalizado um desse time aí Um deitado aqui no meu marcado Estou fazendo HE, faz HE Fiz a BZ Vou jogar a direita Vou abrir direito com a Icais Peguei esquerda Peguei esquerda Atra da pedra Atra da pedra Atra da pedra Atra da pedra Peguei, peguei Minha mina é GAR Eu ganhei seis fora aqui Ai, um M4, uma AUG, alguma coisa Pelo amor de Deus Tem AUG ali no corpo Do cara da pedra Obrigado, obrigado Tem uns player passando em cima de nós Peguei o cumprinho Eu vou jogar a escampada aqui, tá, Icais Tá de boa aqui Tava os carros aí, guys Leva pra razenda A gente vai pra... Vai pra razenda? Vou pegar a inf da amarela aqui Cara, eu queria pegar esse aqui, ó Vou pegar a inf do três Não é? É isso que eu tô indo pagar Chegando lá, agora de paraquera Chegando lá, agora de paraquera Dois caras, tá vendo? Tá Não, não tô vendo Mais um Quatro caras que a gente paraquera lá agora Não tomou tiro O que é um que vai tá frio Vou pegar um Tá, então pega um Ô, Neto Vamo pra razenda, a gente assenta lá Tem carro aí? Tem, tem um mirário Dois tem cara? Alguém mirou? Tem, tem Acabou de chegar de paraquera Ah, tá É, joga com o GB lá Com o RD lá Vou lá, vou lá E tu, E tu e eu? Foi quatro, era quatro, né? Na paraquedas, né? Exatamente, quatro Quatro, já tá A gente é paraquedas também, tá? É Eu aceito, aqui é nosso Vem, guys, vem, guys Vamo jogar assim, ó Vem aí, Neto Vejo nada Em cima da pedra Em cima ele pegou Vou pegar um lá, vocês Vou pegar o prédio de trás Em cima das pedras ainda Exatamente onde? Aqui ou aqui? Onde é que vai ficar a grade aqui, tá? Vai ficar a gradezinha Vem bem embalado Mano, joga no segundo andar Nessa casa, olhando pra direita Eu acho que os caras vão fazer assim, ó Eles tem que fazer isso Eles não tem carro Eles caram lá de paraquedas Mas olhando pra lá Eu não tenho tanta visão Vou jogar daqui Vou pegar aqui Um rápido que me avisa, tá? Vou marcar até em cara, tá? Vou 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 PX tem quem Quer, né? Não Compensador aqui, tá? Vou Pilar três aqui O que eu tirei? Eu abriendo a Mario Nossa, o nosso aparentemente clean Tá agafado Tá no murinho aqui, GB Marcado Vai mantendo essa info aí que eu tô com o HI Bater pra frente aqui e a gente engaja esses caras Fica admirando essa pedra minha? Vai querer engajar aqui, quer isso bater? Não, o GB tá ali vendo Se ele nocar a gente é o que Ah, sim, sim Se eu achar uma oportunidade Não jogou o cara forte aqui Final não, final não, final não Os caras que eu falei aí Cai, velho Os caras que eu falei, você tá morto ou dá pra ressar? Cara, eu tô dentro da casa Tô dentro da casa, mira aqui que dá pra salvar Consegue, GB Consegue, né, GB Eu tô curando, eu tô curando Eu não consigo, eu não consigo Eu vou, eu vou, eu vou Já, tem um chegando já Mais um, mais um Quase do que eu vou passando Os dois muito meados chegou Os dois muito meados chegou Derrubei o lado de trás e tomei Passou pro neto Já conseguiu entrar Ó, caiu, caiu, caiu Se eles mataram, se eles mataram na granada, galera É só dois, é só dois Três caídas então, noquei um, pô É dois caídas, pô É dois? Beleza Porra O bicho se mataram na granada Pode estar aqui na frente, né Tchau Sozinho aí, procurando o neto Acabei de comer Deixa eu passar Tem dois deles lá então, né Como vocês finalizaram? Finalizou aqui o aí de baixo? Mano, deixa eu trocar essa arma aqui, véi Oh, arma horrorosa Pena Nossa, véi Na casa que eu vou Marquei É só ele Não, são dois Achei os dois Ei, BB Bela granada, véi Fica o cara das costas aqui Não tem pixel, não tem pixel do cara das costas Toquei o cara das costas, vou jogar com a rede aqui Quero matar esses caras da frente Trás da minha casa Não, vou jogar com a rede aqui Não, pois é, então Isso aí mesmo Com a HE aqui Trás da minha casa e nessa casa da direita aí Eu tenho BZ, vou tirar um Nossa, tô meio banho de no pé, véi Tô fudido, pera Tá, vou fazer um BZ na casa da direita Curando Trás dessa casa aqui, nos murinhos Matar da esquerda, tá? É por fácil, é por fácil, tomou muito, tomou muito, tomou muito Nossa Aqui, aqui, ó, não é marcado Boa, moleque Boa Tá picando lá em cima, Lory Cuidado pra você não ficar aberto Eu passo agora ou eu passo agora? Eu vou Pode descer um, vou fazer gracinha aqui Não acho que eu fiz Vamos curar até a da casa Ah lá em cima ainda Boa capa lá de cima Boa capa, pinga Eu tenho o paraquedas, Lory Vamos, vamos Peguei um coletinho aqui, vambora Vou abrir aqui, tá? Abre aí Teria um coletinho melhor Tá bem Tá bem, galera Muita bala, velho Tem um cara mirando a gente, não vai, não vai, não vai, não vai, tem um cara mirando a gente Embaixo da elétrica Vem, 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 vem Aperte Oi O cara te deu um capão Sabendo morrer ali Tem um buraco aqui, ó Tem um buraco aqui, ó Não, a favela ali tem cara batida, né? Vamos botar buraco Vamos pegar essa favela de cima Essa daqui, ó Direita E aí a gente limpa as costas, tá ligado? Tem cara lá, tem cara lá, tem cara lá Tem cara lá, tem cara lá Eskipei também Eskipei com vocês aí também Vamos matar esse cara do skip Vamos matar para o skip Não esperar adiante Beleza, beleza? Sim, sim, boa Eskipo, matou agora o skip Ele viu agora, ele viu, ele viu Ele foi para baixo, mano Ele tá descendo Vai tentar curar aqui, ó A favela do meu ping, eu acho que é o time dele Conta meio aqui, conta meio aqui Caraca, ele é foda, né? Ele tá atirando aonde? No pneu do carro lá da esquerda, ó Mano, aqui é arma da mão e foi, viu Lá da rede tem joão, mano Que isso? Caralho, ele caiu Três rajadas, mano Se ganhassem no picos Cara, isso é picos Cara, que bloquinha, velho Toma o capo Esse é o miado Não é, né? Tá com o capo Negativo, acho Tá com o capo Pai danado, amor Calma Tem um carro dirigindo na tua direita, eu acho que ele vai bater no teu skip, eu acho Achei que o cara ia ter mochila de gás Eu peguei no loot dele. NT. T. NT molekote. Matei 5. Tem nenhum nessa. Peguei 2. 11 kills. E 9º lugar. É isso. Vou fazer meu frango espiado também. Vai lá, vai lá. Valeu. Vai lá, vai lá, vai lá. Tududududú. Tudududú. Tudududu. vai lá alô, alô, chat, alô alô, todo mundo, alô alô alô, alô alô, todo mundo, alô, alô passamos campeonato e aí, chat, passamos aí, né é, passamos acho que em segundo mesmo entendeu, isso mesmo 74 pontos aqui, ó amanhã às 19h vai ter de novo aí, vou fazer um livezinho, trocar uma ideia dar umas balinhas aí e vambora, beleza alguém de vocês vai brincar aí ou tá de boa de boa, né de boa, de boa hoje de boa eu vou dar ele aqui vou dar ele de pub de eu vou lá pro meu discord então, mano deixa eu ver, vocês vão jogar mais cara, eu vou brincar, velho vai lá vai até que horas ah, mano, então mais uma hora vamos eu vou deitar olha lá, tô acordando cedo, né mas acordando cedo mas vamos vamos arrumar uma rotina pra gente ver se consegue te acompanhar de noite, tá ligado onde vou eu vou lá jogar mais juntos vamos jogar falou até mais mandou avisar que ele foi vamos jogar vamos jogar vamos jogar, galerinha mano, o chat do facebook hoje tá um limbo chat tá louco, velho não tá subindo tem que toda hora ficar atualizando velho dureza, mano uma dureza o chat hoje o chat tá uma dureza esse chat aí que merda não vou nem até tarde tá ligado deixa eu ver quem tá brincando aqui mano, tá um limbo demais hoje o chat velho comenta alguma coisa aí galera vamos ver um negócio aqui que isso, velho vamos ver quem tá jogando aqui tá osso não sobe, velho nossa tá muito bugado acho que eu vou finalizar, galera tá tendo o jogo também o que vocês acham aí não sobe nada o chat vou dar uma pausa descansar relaxar pra amanhã ter campeão de novo vê se falta aqui faz de boas aí deixa eu jogar umas com o Fá aqui irmão, até joga, velho vou pegar com o Fá aqui pegar com o Fázinho tô jogando muito separado cara seba mano, competitivo, velho você tem que aprender ali a ganhar espaço de mapa normal os melhores times fazem isso meu mano tá ligado se você quer ser entre os melhores você tem que jogar como os melhores tá ligado, mano não é tipo jogar colado toda hora não, velho tem a quantidade de pontos que a gente fez aí o kill, tudo, mano não é só ficar vivo até o final não, mano jogou você tem que pegar a kill tá ligado às vezes rola umas miss ali mas é isso, mano o jogo e aí, fazão e aí boa noite tá assistindo o campo, hein tava, tava eu dei uma olhadinha no nosso player é daorinha hoje, hein tava troll ontem, né te trollou não, ontem eu não cheguei a ver, ontem eu não cheguei a ver, não chamei, chamei jogar muito não, velho tô meio mole é, teu chat tá bugado aí também, pô eu atualizei agora eu vou ficar prestando atenção aqui e quando que vai bugar pra mim ah, mano meu tá bugado toda hora é triste eu vou até pegar uma água de coco que eu comprei vai lá, vamos o fato tá preocupado com o chat aí, golpe ah, por causa que, pô é troll, né velho é troll pro streamer velho o cara é querer ver o chatzinho ali de boi tá ligado eu sei como é isso pô eu passei por essa fase também que tava bugado pra caralho é chato, velho eu queria ver o chatzinho chat bugado às vezes você nem percebe o chat tá bugado é embaçado, velho mas vambora fazer a game play fazer a game play vou tentar, né botar roupa igual a do neto porque daí se os caras for finalizar ah, mano gostei um pouquinho da dieta esses dias do campeonato meu chocolatezinho eu tô memória que meu chocolate hoje você dá um um ânimo hum, chocolatezinho chocolatezinho é good eu acho que é Flamengo e Corinto eu acho esse aqui é Flamengo isso aí Flamengo bora, bora mano, eu acho que o meu chat já bugou tá falando né aham a última mensagem que eu vi foi do gol acho que o Grêmio não ganha do Flamengo não eu vou cair na direitinho vou cair na direitinha aqui tá, vou cair na esquerda boa começamos bem tem um cara comigo ah, aqui já foi um já também ah, colar um inimigo tem gringado em mim recuí um pouco tem dois em cima de mim teve um vou noca ele não, nocai não nem atirei ele tá na minha esquerda tá no quartinho aqui é dois tem um aí o ataque na escada a escada ai deletou fazer uma need nele eu nem escuto ele tá cover fica cover vou pular ah, é pula, pula, pula tem um cara em cima de ti ali tem cura? tem kit tem verículo? tem tá pega esse aqui também cá tá à esquerda sim pega essa KM pega esse cara tira cá tira cá tira cá pode nocai pode nocai brigaram lá de novo e eu troquei nossa tirou a granada fa sim 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 os inimigos lá morreram é que tá procurando dois na escada dois na escada na escada não sei o need vou fazer um vou fazer um need lá noquei aqui na escada no meio ó cuidado tá sozinho já foi aqui ó tô fazendo kit vou nocai embaixo passou pra esquerda não consegui nocai ele ele tá embaixo de mim sim um pouco pra direita aqui peguei ele e o outro tá na escada aqui na direita eu acho tá marcado o cara encostando aqui agora peguei aqui já o cara peguei também é revive vai tudo bem revive matei já já foi aqui já tô reparando no meu coletinho 3 se meu coletinho 3 não é chato meu coletinho brigar todo mundo tá acompanhando nós vambora caralho campeonato dá uma molhada no cara tá ligado suga muito suga velho suga demais assado é que exige mais de ti né velho pensa muito mais velho pensa muito mais velho tá muito mais atento né tudo é acho que tem cara chegando em minhas costas tá eu tô rodando no kit full aqui tô jogando contigo isso mesmo na minha esquerda aqui peguei já ele embaixo jogando no não sei ele veio daquele marcado aqui dentro ele tá abrindo a direita eu tô dando o kit Fuguei, to sem colete, mas to fuguei Ah, vou tomar o Otávio dentro Dei tiro nele, tá aí No meio do morro de cima Eu to sem cura, vou ter que lutear os caras que eu matei aqui Segura um pouco Acabou o campo sim, só amanhã agora 19h Tu tomou daqui ou não? Vou marcar, dá Ah, to encostando ai Ele encostou em baixo Costou do meu marcado Coisa manigra não Dentro da garagem, dentro da garagem Ah, to meio que posso, to meio que morro Do lag To meio da minha morte Ah 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 Um segundo Sete Seis Foi Não Um agora Eu nem vi o quanto que voltaram Não preste atenção Ah 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 Mas tem um cara meio de esquerda Mas tem um cara meio de esquerda Nossa papai Deletado Deletado E teu amigo dai também Não sei Não sei se ia te falar isso hoje Neto, mas tu é bom Obrigado mano Obrigado Aqui eu endureci Aqui eu endureci Aqui eu endureci, tá? Tá Eu tenho uma aberta ali Eu tenho uma aberta ali Fá É só tu meu irmão É tu e o mundo Caralho To com 8 kills já velho Eu to com 5 Chega outro aqui dentro Nossa Com medo de encontrar um cara duro aqui comigo Com medo de encontrar um cara duro aqui comigo Com medo de encontrar um cara duro aqui comigo Onde tem cara? Comigo Dentro? Uhum Tá Nossa eu matei os dois velho Que isso velho Que isso galera Tu amassou Caralho Ai eu vou chegar só pra lute ai Ah nossa Pior que eu perdi o meu Eu perco que o meu mochilinha Ainda é migrante usado Mas enfim Caralho Mas tu para Acho que tem mais cara pra cá tá fã Pode ter Tem um carro ali eu acho Tu não colocou os cara onde? Eu fico aqui dentro Eu fico aqui dentro Fala Ah nossa Se tiver um M4 aqui eu pego Vambora Vambora Caralho Olha cê chegou Me atacou mochato Como foi o campo? Passamos o segundo pra amanhã Ô Leonor Amanhã tem mais Amanhã Tem mais champs Ó o carro aqui em cima na direita Caralho Olha que sorte Aham Não é possível Tá eu não tô contigo Mano eu vou Eu dei um strafe por causa da minha 3x que caiu E eu não morri por causa disso Que sorte do caralho velho Caralho que sorte Vocês viram agora galera? Dei um strafe por causa da 3x que caiu da minha mão E essa porra me salvou Porque eu voltei na hora que o cara tava me mirando Eu deixei de tomar tiro É Que sorte tá? O cara deve ter falado Caralho esse maluco é rápido Dei um strafe Eu não reparei o nick dele velho Mas tu matou o cara que tinha me inocado? Aham Tu lembra? Ó tem mochila 3 aqui ó De vertical Pegar o carro Pegar o carro respawn ali da atinente Tá pesando tanto aqui velho Bala aqui Caralho Caralho É então No meu mark do 2 Tinha parado um carro lá Pegar o carro aqui ó Pegar o carro aqui ó E aí Tá pesando muito Bala aqui ó E aí Estava pro clã fênix aí meu mano Tamo junto Fala, Fala, vai. Sapo, clã Fênix, galera! Tamo junto! O jogo já acabou, não, né? Tem cara nesse compound da direita aqui, ó. Ó. Marcada. Cê lutou no motão? Sim. Lá atrás tomou duas, meu marcado. Noquei lá, ai! Tu nocou da pedra, tu nocou do... Noquei meu marcado, meu marcado. Tá. Tem o nome, o Marc. Tá. Tá com o meu... Seu marcado, tá com o meu marcado. O que? Ai, eu trollei um de vida, ele atrás da árvore. Resolve. Ele se desmocou na árvore, e um ou outro na pedra. Marcada, exatamente no meu marcado. Ele correu pra direita do meu marcado. Ele deitou, ó. Um de vida. Eu noquei japa. Não, o do meu Marc? Ó. Dá pra salvar? Dá. Tu vim instalar. Caralho, eu to amassando os bonequins. Eu to amassando os bonequins. Agora eu tenho aqui dentro da direita, né? Sim. Ó a posição da tabela, segundo lugar, mano. Hoje foi o segundo lugar. Já tá fazendo mais smoke, pá. Caralho pra esquerda aqui. Já tá fazendo mais smoke, que beleza smoke, trouxe aí. É, essa smoke eu posso chamar a atenção deles, tá ligado? Que a gente não sabia onde tu tomou o noque, entendeu? Sim. Marcado, pá. Apaguei ele, pá. Vai dar uma mole lá Pô, deve estar para a direita Fá Fá da frente Ah Relaxa, fita smoke para tirar a visão dele Fé da boa Decapa nele Ai, cai com granada na mão Perdei uma play velho Não, não é bad Caralho Olha esse cara aqui né, morreu Que merda velho Decapa nos dois, foi Sim Caralho, que playzinho Que merda Eu imaginei que poderia ter um cara nessa pedra Mas ele não deu a cara em nenhum momento Tá ligado Foi o cautela ali, olha lá 1700 de dano, 13 kills já É Mas os cara era 1915 Que era play de, mano Pra ser essa play Podia ser play de record, tá? Eu falei que era gigante Foi meme, podia ser de record Ele já tava pegando Ah, tu tá quente, acabou de voltar do camp Tá ligado? Tu tá um fire Brota os cara de frente ali E os cara não troca não contigo Minha mirinha tá chiclete velho Chiclete sim, é chiclete Chiclete Dezenove Esse campzinho aí é do que? Que eu não to por dentro Big Blast Big Blast A gente foi em segundo A gente foi em segundo Segundo, galera Segundo Hoje é quinta, hoje é quinta ou quinta? Quinta, né? Hoje é quinta, vai virar quinta O jogo não acabou ainda não Do Flamengo não, né? Acho que não Geralmente começa às dez, eu acho Dez ou nove Não sei quanto tá Quero ter seis segundos 2x0 do Flamengo E aí Flamengo vinha? Flamengo vinha Flamengo vinha Flamengo vinha Eita Flamengo vinha Você nem mexe no negócio de fio Do Flamengo vinha assim, né? Não 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 precisa também, tem pouco barulho aí Tá, aqui Aqui eu tô bem Mas tem muitos caras muito bem também véi Eu vou cair no segundo andar aqui na portinha já Três caia esse, véi Fot Lego Há até um aqui E aí é outro time jovem, caralho o cara tá parando com o tigre fala com ele, fala com ele fala ai bebê tem kit? não, nada, nada meteu safado agabundo fa confia comigo sou seu fã é nois, vai passar ali fa não vai ver outro pô é nois eu já era um kit, nem nada cai errado é, eu achei o kit agora mano, todo mundo falou contigo estou sem mod stream eu acho não, não, tá não olha nesses caras ali oh ah 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 para, para, para tirar meu mérito pô acabei contigo mano, para 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 você eu vou finalizar a life, tô cansado eu nem jogar, tô mortão cansado, é que amanhã tem camp de novo tá bom fechou tá safe pô é nois, é nois se a gente jogar amanhã se tiver melhor a gente jogar mais todo jogo para a academia tô cansadão é nois, obrigado pela live aí amanhã aí ó às 19h vai ter camp de novo aí passamos o segundo hoje beleza vou descansar aqui mano que eu tô cansado fizemos 4 horas e pouco aí só de campeonato obrigado aí chat tamo junto dormo bem, ficou Deus aí amanhã é nois aí, valeu fazinho tamo junto é nois é nois irmão bom descanso para te ir lá viu boa sorte amanhã é nois é nois também é nois é nois é nois A CIDADE NO BRASIL